Vamos com o Odd Pistola, tá lá pra vocês? Temos do Alberitas nas mãos do Bit. Rico de P250. A abertura é pelo meio, hein? São Terimônias e vão chegando juntos. Ninguém ali pra marcar, o único jogador que tá mais próximo é o Bit, mas ele tá dentro da A, marcando a caverna. Chega agora o Wonderful pra dar um suporte. Fazer o primeiro contato. Olha o Wonderful, tem informação. O jogador acaba recuando, já dá a cal. Bit, vai ter que se repolicionar. Deixa Smoke pela caverna e se mantém vivo. Escuta todo o movimento. Na abertura ele põe o Nico atreidado. Por aqui o Wonderful por um pouco não encontrado pelo Hooksy. Vai sendo abatido agora a Moura e por Alexib. Hooksy, elimina o I.M. Não pode garantir agora o Panty em C4. Alô, Hooksy, é C4. Acaba sendo eliminado. Aí, meus amigos. É um 3 e a 2 favorecendo um pouco a G2, viu? Aqui tá pelo clique. A gente já faz barulho. O Nexia consegue trazer uma finalização. Rantar pra cima do Alexib. Vai sobrando agora apenas o Nexia no canto. Elimina o JL. Tem informação do Wonderful. 1v1. A abertura. Já tem esse contato Nexia. Tem informação. Vai em busca da C4. Aqui. O Wonderful vai brincando com o jogador. E finaliza 1x0 pra nave. É. Clutch aí entre os novatos, viu? Beijinho. O Wonderful leva a melhor nessa. A equipe da G2 até que encaixou. Ele teve a passagem pelo meio. A entrada pela caverna também. Só que o jogador que tava com a C4 ali encurtou a distância. Foi trocar tiro no paredão. O Hooksy. É. Então era mais dar o plant. Dar o clique ali nessa C4. Os jogadores na volta daquele... Tentaram dar aquele cover, né? Quando tá fechado. A equipe da G2 não garante esse plant. Possivelmente aí na volta vão trazer round econômico. Isso mesmo. E a equipe da Navi tem a possibilidade aí de trazer um 2x0 nesse início. O pé ali do mono aqui com o Hunter, hein? Isso aí. Agora não eliminou de ninguém. Bom dia, Leo Schneider. Tudo bem? Ah, bom dia, meu querido. Estamos juntos. Vamos. Vamos. Fazer. A não ser. Farmar. Anda por aqui. 2x0 de obrigatoriedade. Muita fofoca. Essa é a realidade. Agora é hora, né? agora de fato começa essa noob o Anderson pegou ali 4 kills, não, 3 eliminações conseguiu segurar aí, round tranquila pra equipe navio, foi econômico e agora sim vem o armado salve Rafa Souza, salve Rafa sequência de 3 transmissões olha aí, presente tire onda fala dele fala dele fala dele aí no chat o Nick, fala dele pro chat do Gal, salve pro Johnny Bulls coach Chris Sirius, Marcelinho MG, JP Martins, Bruno Simões 013, Esteves Bruno Henrique Santos, tamo junto esse rapaz ali é a bola tove tirar camera man de posicionamento wonderful vai marcando de AW espera a abertura de um jogador quem tá ali é o Nico Uxie faz apenas ação wonderful abre na vantagem o round aqui da nave 45 segundos para os jogadores decidir o que vai ser feito o Nesivar guardando alguém pelo fundo segundo sem ninguém aumenta a queixa 2 deixando para últimos segundos wonderful tá marcando pode rolar na abertura do Nico na AWP ele tenta um disparo elimina o Nico vem a abertura do Hunter ele tá um segundo disparo consegue trazer o jogador vai defendendo o solo aqui o Wander falei que o Nesivar aparece e finaliza só tem o Nexa ele até traz uma punição mas o ponto cai para a G2 para a nave perdão 3 a 0 e round do Wander novamente brilhando viu beijinho traz essa primeira eliminação não teve trade a equipe da da G2 quando realmente decide fazer no segundo time a abertura ali pela região do rato você vê que o Nico ele ia fazer a abertura pulando para tirar a mira do Wander foi o segundo player ali o Hunter que iria fazer a kill vamos de volta aqui com vocês pause removido 3 a 0 para a nave possivelmente o quarto ponto inclusive abertura boa o mapa é deles vai na obrigatoriedade o lance é está do lado CT na hora que ir lá para o lado TR vai ficar mais fácil né e olha round no máximo ali ó o Nexa puxou uma Tech-9 o Hunter também pistolete na mão do Nico aqui a equipe da da G2 tirar o máximo de armamento possível a Emo já pode farmar a dele H1 inclusive para trazer uma certa punição mas aqui é de obrigatoriedade viu só vem para o Luke destacando aí o desempenho do Wanderfall né 8 barra 1 é isso olha o bônus traz aqui o Bisquela mas ele é treinado por aí Wanderfall por Inexa sobra peras do Nico 4 a 0 me lembrando inclusive ali o último game da Cloud9 contra Mouse que de início não teve não teve plant né até o momento aqui a G2 não garantiu plant de C4 pois é todos os rounds aí estão sendo na eliminação por parte da equipe da Navi não está deixando plant de C4 e é importante para mim na economia aí do TR que fica só nesse nesse loss bônus aí viu beijinho e vamos lá G2 na volta vai trazer armado tem manhã nesse GWP vamos ver se encaixa esse round também tem full utilitária round justo agora agora é hora round justo melhores armamentos de ambos os lados eu tenho desculpa para não pontuar olha o Wanderfall vai trabalhando com a WP pela ponte acaba sofrendo uma flashbang recua Hulk e Nico vão tentar garantir mais espaço por aqui o JL já traz o Hulk sem vantagem não é que é para nada Nico vai querendo desenvolver o jogo pelo meio vem para a abertura está na K vai fazendo molotov ali pela liga enquanto o Mônus vem chegando marcando com a WP lá pelo fundo querendo fazer uma sanguixada para B não é Nico tenta a abertura põe o JL agora vem para o Mônus ai que é treinado pelo Hunter abertura boa tem somente o Bisquela uma brecha né Smoke sofreu aqui uma Smoke novamente mas ele vai aproveitando viu nossa pega se infiltrar para o CT mas o Mônus cai o Hunter na mira dele e o Mônus cravado na W só na guarda né só para Smoke bela Smoke para o Barco da Nave 3x3 possivelmente primeiro ponto para G2 e se a Nave não trouxer esse retake não tem mais utilitários molotov para o Tamponico Nexa se espota elimina o Ander fora ali que se consegue fazer a melhor vai eliminando o Nexa DC4 no defusada por aqui 5x0 é ponto na nave que saco retake viu retake muito bem efetuado beijinho vamos lá aqui um round completo marcado aí pelo bom uso dessas utilitárias a equipe da G2 que fez boas molotovs ali pela região de dentro do Bomb deixou o IEM completamente ali sem ter como jogar precisou trocar tiro e nessa foi eliminado e na volta a equipe da Nave trazendo um retake que smoke para cima do Monezinho né tirou completamente o jogador ali de game deixou tudo nas mãos ali do Nexa e do Nico que apareceram né por mais ali que tentaram trazer um a trade um do outro teve essas eliminações e o Monezinho foi o último jogador a jogar precisou furar smoke nisso foi eliminado a equipe da G2 pede um pause tático necessário por aqui dessa vez encontraram plant de C4 só não conseguiram trabalhar muito bem aí nesse after plant mas muito mérito da equipe da Nave que smokezinha viu smoke bem executado a trade kills em dia por aqui e a equipe da G2 volta com mais um armado isso só sem só que sem a WP nas mãos aí do menino Monezinho ele gosta desse armamento né tô perdendo infelizmente olha o Anderson tem a do disparo acaba não conectando na verdade tem bastante dano quem finaliza é o IM aí meus amigos aqui é speed run speed run de round só tem o Mones ele traz dois abatos mas a C4 ficou lá na B nossa aqui a G2 completamente deletada viu completamente deletada né beijinho não consegue encaixar uma entrada é o primeiro player ali o Nico ele tentou fazer o pulinho né passar no pulinho pra tirar a mira do AW mesmo assim foi tomou um disparo não foi eliminado mas tomou um disparo no pé ficou ralfado e o jogador né o IM fez essa eliminação na volta da entrada o Underful bem posicionado o Biskela já chega pra ajudar também e aqui vai encravando aí o sexto ponto viu 6x0 no placar aqui é o Monesi tentar tirar o máximo de armamento possível o ideal né pra pelo menos punir economicamente porque no ponto meus amigos vai se criando um 6x0 Monesi ele é lá atrás o Alexib olha ele será que ele traz um Encyclante meus amigos já tem a formação do IEM traz agora aqui a tentativa do Plante T4 o IEM deixa a HE Monesi com o tempo vai trazer esse Plante e a IEM agora vai ter que avançar olha o round do Monesi meus amigos isso aqui é um round absurdo a IEM já tá ligeira mas o Monesi tá num posicionamento absurdo o posicionamento do Monesi aqui é incrível pra tentativa de jogada ele já mola a Tove inclusive ali ajudando o rato o IEM vai querendo jogar o round tá na desvantagem Monesi muito bem posicionado em ciclante do Monesi meus amigos fala dele fala do menino que isso beijinho que round que a equipe da nave deixa escorregar era um 5v1 o Monesi coloca no bolso o round primeiro essas duas kills ali antes de fazer essa rotação tenta espaço pelo meio faz a punição do beat essa jogada pra cima do Biskela que isso voador pra cima do jogador o IEM deixou a Molotov ali pelo rato porque imaginou que o Monesi poderia ter passado na Smoke né e isso não aconteceu e outra coisa quando o Monesi dá o clique na C4 que tira ali que para o clique pra tentar buscar o jogador o IEM se espota naquela HE então já era a informação necessária que o Monesi tinha pra de fato colocar a C4 no chão e aqui traz o round o Ace Clutch e o menino Monesi pra G2.A nossa que jogada viu ensabuado viu beijinho que isso nossa senti falar lembra muito o meu começo que movimentação lembra muito o meu começo meu iniciozinho ali é eu não lembro disso não isso aí não foi na minha época não viu olha que eu não sou nem um pouco muito jovem tanto quanto você beijinho acho que pode ter sininho outra vida quem sabe ah beleza tá aí a galera falou sabemos a galera sabe lembra muito o meu início né que isso parece até eu jogando 3v3 o Andro foi apanido pelo Monesi agora encaixa a G2 já deu um punch do C4 perde já 3 armamentos da nave um Ace Clutch que meus amigos simplesmente dá aquela chacoalhada na G2 né olha o fanático me lembra meu começo também mas só que eu no lugar do time da Navi tomando o Ace Clutch tá aí ai eu acho que foi isso que o beijinho quis dizer também pode ter sido será em aberto né em aberto bom por aqui meus amigos 5x2 G2 vai se encontrando nessa nuvem e olha depois do pause tático que chamou depois do Ace Clutch do Monesi a equipe da G2 vai trazendo viu beijinho dessa vez split aí pro bombissar está forçando bem a região da caverna consegue trazer essas eliminações e garantir o ponto 5x0 a equipe da G2 consegue sequenciar deixa aí no 5x2 e na volta tem tem quebra vamos lá tem meia compra por parte da equipe da Navi guardaram ainda M4 e famas do round anterior o restante dos jogadores algumas pistolas no máximo pode ser aqui um 5x3 quem sabe tem um jogo como diz ali o Joss Godoy tamo junto Joss Wigo 4x9 Coach Cris Luca Lopes Lucas Yuzi Luquinhas nossa tá cheio de Lucas salve pros Lucas aí ou plural de Lucas Rai Lucas lagou né tropa dos eita eita aqui foi hein voltou aqui foi voltou aí também aham vários Lucas olha o plural eita que foi voltou aqui tá indo e vindo hein olha lá Lucas 2 é tem Lucas 1 Lucas 2 Lucas 3 Lucas é tem alguns Lucas aí e agora Hunter vai marcando agora tem a fim da abertura pessoal vamos nessa lagada vou só esperar acabar o round e daqui a pouco a gente dá aquela famosa bimbada pra vocês viu é já vou até começando aqui porque o round já cai pra dia 2 é 5x3 os marcadores da navide estão todos no outro bomb site rapidinho vocês vão ver estão vendo uma qualidade em 4k aí né que beleza deixa eu dar aquele F5 famigerado F5 voltar aqui pra tela tá aí já inclusive deixarei aqui em 1080 60 resolvido pessoal alguma queda no clean feed e aí o casas o casas as casas dos Lucas aí vamos lá 5x3 5x3 round tranquilo pra equipe da G2 beijinho era mais ali uma meia compra no máximo que salvaram os armamentos no round anterior por parte da equipe navi a aposta foi no bomb site tá e a equipe da G2 fez a entrada lá pela B então teve um round clean por aqui a volta tem armado tá da equipe da navi guardaram ali quatro famas então vai ter recompra completa vai ter utilitários também e acredito que vai ficar uma graninha no bolso a equipe da navi já pede um pause tático com um pause aquela conversada né após o o esse clutch do moro ele se deu uma mudada aí no game tanto pra geroso como pra navi um salve aí pro lucas e use tamo junto viu é nois ah lucas e use perdão não ele mandou justamente uma mensagem mandando é lucas e use e não use aí eu mando um salve pro lucas e use é uma maravilha salve aí viu lucas e use tamo junto e o si é olha aí ou si ó aqui o moro vai marcando sofre uma gaúlia hooxi alô caiu a ligação do hooxi por aqui a emma finaliza o jogador opa a emma deu um disparo nas mãos pode ter encontrado ele no next mas o randor já finaliza o jogador deixando um 4 v3 c4 vem pro plant moro vai marcando o jonatumba já smoke mantém a valorização do posicionamento aqui pode até guardar a nave viu acho que estão por uma eliminação tá aí trouxeram duas só tem nico e nexa nexa e nico vem jl trabalha pelo fundo vem querendo garantir o maior espaço tem kit nas mãos do under dá pra trabalhar com tranquilidade nexa pode ser o carrasco do round ele é eliminado pelo wonderful caiu nico ponto dá na viz 6 a 3 mais um retake deu deu nossa que detalhe meus amigos tem kit usa o defuse a cara do coach lá atrás né olha lá então né tá rindo porque não é pra rir não é detalhe mas tá lá ponto na nave 6 a 3 ponto da nave 6 a 3 mais um retake sim bem efetuado é acho que o a mais ali foi o jl chegando pela região do fundo e o monesi pegou essa informação valorizou deixou a bang ali pelo ct pros seus companheiros buscar jogo né trazer a eliminação do ct pra meio que inibir essa passagem fundo estarem preparados só que essas kills não encaixaram beijinho é então ficou ali os jogadores e o nexa poderia sim brilhar mas os dois jogadores passaram ali na mira dele acabou se confundindo em qual mirar não mirou em nenhum e acabou sendo eliminado 6 a 3 por aqui tem mais um round armado por parte da g2 na volta cuidado navi tinha defuse kit olha lá poderia ter escapado o round por bobeira viu beijinho joel por favor tá certo beleza joel joel nossa é boa buga um pouco é enrola aqui nexa consegue trazer o beat leva vantagem dentro do round muito bom agora a situação do round pra pra g2 mas aí eu aqui consegue trazer o menino ruxo eliminado por o nico na volta 4v2 olha ele hein olha ai que detalhe por aqui 6 a 4 é ponto da g2 tá pegado hein tá fácil pra ninguém não tem bobo no cs meus amigos essa é a realidade e eu vou falar pra tu beijinho tô curiosa aí pra essa segunda metade tá se a equipe da navi vai acelerar no placar num lado tr então se teremos aí uma segunda metade pegada tanto quanto essa primeira e olha o nico ainda vai caçar nossa por pouco tá mas boa punição Joel conseguiu um spally o jogador mas o nexa já chega trazendo aí essa trade kill e a equipe da da g2 vejinho que encontra aí um bom bisete da b o nico fez um bom trabalho pelo meio também e traz o quarto ponto na volta da navinha acho que veio mais um pause tático viu isso mesmo e vamos ver a grana meia compra o wonderf trouxe ali a wp restante de jogadores no máximo alguns pistoletes a galera perguntando onde está o simple é simple se encontra no brasil se preparando pra estrear pela celeste do bt ao lado e shiro e quem mais aí frozen e frozen simple cheiro e frozen que vai derreter ele vai derreter aqui no brasil né você sabe vai bt aí como coach vai mandar boa é ou junto com eles né na verdade bt tá na line up vai ter abraços quentinhos até o momento a line up tá taco bt simple cheiro e frozen é sério é sério é sério vai brincando aí celeste do bt fortíssima meu hunter vai fazer a abertura agora em direção do bomb site a vem agora execução por parte da g2 equipe da nave nem aparece por lá portanto 6 a 5 vai tentar pegar os de saída por aqui agora o major vem eita vem vem com certeza é o apocão tá de coach apocão é o coach né o gal aí é o faz as transmissões oficiais da celeste do bt e o liminha né analista liminha ali que tem a o famoso zoom 3x na W né ele consegue assistir o jogo com mais detalhes né não é o probleminha tem net isso aqui consegue trazer o bichela vai cair no bich sobra apenas 3 jogadores por parte dessa nave por aqui meus amigos uma boa recuperação tá mas assim fica bem pegado né fica bem pegado a equipe da nave tava com um jogo muito promissor pela frente mas agora g2 se recupera muito bem tem jogo e olha depois daquele ex-clutch lá do do menino monesi a equipe da nave só conseguiu trazer um roundzinho viu beijinho pingado aí nesse ct e vamos lá round anterior o underfoot tinha feito a wp só que acabaram que apostaram no bomb e a equipe da g2 acabou indo pro bomb ali contrário lá pro bomb site da e pelo menos né o underfoot se manteve vivo aí com essa wp porque ele forçou mais um pouquinho então tem recompra por parte da equipe da nave na volta desse último round dessa dessa primeira metade pelo menos era pelo Nipo jogador sofre o Molotov e mal tanto inclusive ó Nipo eita eliminado por Jail que varada hein Jail olha aí trabalha agora pelejando rato aguardando maior abertura nossa ô guys é brincadeira tá mandaram que tem gente acreditando calma aí viu guys Simple Shiro e o Frozen não estão na celeste do BT não é brincadeira eles estão na G3X não brincadeira eles não estão em nenhum lugar tá o Shiro provavelmente vai pra Spirit o Simple está até o momento é fora né fazendo uma pausa tá parado deu uma pausa e o Frozen na Phase e por aqui 3G2 Hunter e Mones são os que sobram problema é estão separados mas pode ser do cheiro pra dentro do bomb mais um abate aqui pra G2 tá confortável round dá pra jogar clica trocar o armamento bela escolha agora sim vem o plantio de C4 a G2 agora garantindo plantes né isso é bom vai garantindo espaço pelo rato Mones já ligeiro com fundo Mones pode trazer o Bit o Bit tá afim de abrir sozinho agora esperou na abertura ele tem formação tentando dispara elimina o jogador treinado clutch do Hunter na WP vai marcando estourando a abertura ele pune o I.M. já tem formação de ela já sabe do jogador vem pra cima tá tentando punir elimina será que dá será que deu e ela não tinha kit achou um no bomb não deu 6x6 acaba a primeira metade por aqui voltamos round pisco na tela pra vocês é um 0x0 né 6x6 tudo igual não sei o que está começando né quem sair à frente aqui vai poder quem sabe haveria vantagem de dois pontos né voltou é rapidinho voltou voltou e volta na dhela vai tentar fazer a abertura pega aqui a punição Hunter Nico garante a dupla de primos por aqui bitch pôs pra conta dele hein e agora o Nico vai recuando tem a C4 vai tentar trabalhar apenas no HS vem entrada não conecta nenhum disparo vai tentando valorizar bitch já garante a C4 para pra cima do Wonderfall o Moniz já aparece Nico vai segurando bastante e o Moniz já aparece quando a Alberitas finaliza eliminado vai sendo o Wonderfall ponto da G2 7x6 estão à frente no placar e que round da G2 sabe as decisões aqui viu beijinho gostei das respostas teve um jogador ali da equipe da Navi que vinha pela região do Rato que deixou a Molotov nisso o Nico viu e fez assim vamos forçar essa região do fundo pelo menos para a gente ter um posicionamento dominado e foi exatamente o que fez viu essa Molotov chegando pelo Rato fez o domínio da região do fundo sabia que os jogadores do Rato não conseguiriam fazer essa trade porque estava Molotovado então essas boas eliminações o drop dessa C4 também e para a finalização o Nico só tirou a cara foi trabalhando ali beitando enquanto seus companheiros chegavam para sanduichar os jogadores e foram buscar essa C4 beijinho vamos lá 7x6 por aqui traz o pistol a equipe da G2 e a equipe da Navi não teve planta e volta com o round econômico como a gente falou round de pista que pode valer por 2 de início portanto dia 2 tem a faca e o queijo na mão para fechar num 8x6 o problema é não pode afiar o queijo comer a faca aqui para a galera da Gaules TV salve para o Ratóxico salve para o Rafa Souza salve para o Matheu NTC AM João AMDS Samuel 06 Vivem TV também colando com a gente muito obrigado viu um salve aí para a galera do Gal aqui no Gal tem o Dinho e o Shui fazendo a moderação maravilhosa salve aí para o ET Gal também colando por aí Sanches Warkwall Martins MSD Leo Tristão MC Jô F Zanella também colando para a gente obrigado tamo junto de obrigatoriedade portanto 8x5 caí na tela salve LCS tamo junto salve ET Gaules e o ET Gaules mandou mandou a braba ali mesmo de fato depois do aciclante ali do Monezy levantou demais a moral da equipe da G2 e deixou a equipe da nave em choque também viu beijinho vamos lá tem round armado deles na volta primeiro armado nesse TR vamos ver se encaixa 8x6 por aqui será que teremos mais um comeback armado contra armado alguém tem que sair a frente por aqui esse alguém pode chamar a G2 ou a navi vai ter que se recuperar no 8x8 cheiro cheiro da Rai é um beijinho do beijinho a voz do Gal tá diferente é, tá diferente sim o Gal a voz tá diferente porque não é o Gal meu querido aqui quem tá falando que você sou eu beijinho narrando diretamente da Galês TV junto com a Rai tá o Gal Gal aí tá descansando ou descansando ou assistindo aí o game G2 e navio acompanhando junto com vocês o Gal que quando ele não está transmitindo nem jogando CS ele está assistindo CS é palavras dele hein o Nexia vai tentar o avanço agora pela caverna já deu a limpa ali no primeiro pixel o Bit tá só no aguardo interessante do Nexia o avanço junto com o Nico mas ele acaba sendo punido o Bit leva 2 vai garantindo que o upgrade armamento Mônese na W vai ter que segurar a investida já chama a rotação equipe da nave Mônese traz um abate no Busquela mas é finalizado vai sobrando apenas o Rux por aqui aponto na nave 8x7 que roundaço viu pode colocar na conta do Bit aguardou absurdamente você tirou as palavras aqui da minha boca viu beijinho eu ia falar exatamente isso pode colocar na conta do Bit a equipe da Navi fez essa investida em split ar jogadores ali pela caverna também teve meio eita vai operar recurso beijinho recurso é grana né é grana vale tudo e acaba punindo só não só não operou porque o jogador ia fazer a passagem meio e tinha jogador ali no meio pra pegar aqui ouviu erro é meu né é meu imagem game fui eu que achei e olha beijinho nesse split tinha o Bit ali esperando pela caverna a equipe da G2 foi tentar ganhar espaço a dupla os dois eliminados e aí ficou complicado pro menino e segurar solo esse bombastar tendo a entrada pela caverna tendo a entrada pelo meio também ele até conseguiu um kill mas foi rapidamente tradeado por aqui a equipe da Navi consegue garantir o sétimo ponto e tira todos os armamentos da G2 e volta aí com o econômico Nexa nem forçou viu deixou ali os 4600 mesmo pelo menos pra deixar ali uma uma WP já ok preparada pra um próximo round pro menino e olha o IM cara que parma eliminou o primeiro acaba valorizando não tenta o segundo é punido pro Moniz e acai muito interessante jogada pra cima dos jogadores inclusive a flashbang smoke na verdade aí o Moniz eita rapaz tem um mortal tem uma estrelinha não vai pegar essa acai não viu não tem acai pra eles portanto o que tem por aqui é empate tá 8x8 confirmado nave consegue se recuperar muito bem aquilo não mapa querendo não é deles é isso jogando armamento fora a equipe navio consegue garantir o oitavo ponto empate na tela 8x8 tudo igual round mais tranquilo sim a equipe da G2 vinha aí com esse econômico então a equipe da navio conseguiu fazer a entrada fazer a punição dos jogadores que tentavam pegar aquela casinha beijinho punidos salve aí pro vnx tamo junto é nóis meu querido muito bom dia como você está tudo bem é pois é avança aí pra você ver se não tem punição vai pegar acai vai nada sem acai por aqui e 8x8 tudo igual armado da G2 nessa volta nesse décimo sétimo round o 9x8 tá confirmado né basta saber pra quem salve alquigós e olha uma pergunta que eu fiz no primeiro jogo e não fiz aqui fala quem está torcendo pra navio digita 1 quem está torcendo pra G2 digita 2 digita 2 2 mas é mais sentido tá aí navio 1 G2 2 só mandar no chat quero saber cadê olha aqui next atrás do bit trilha olha pelo under na abertura Nico consegue garantir a trade já faz a smoke pela liga impede o desenvolvimento da Alexib impede nada viu isso que ela tá pra jogo dentro da smoke só aguardando e a galera ali vai mandando viu eita tá dividido hein tá dividido interessante alô Nico tem um Alexib dentro dessa smoke um aguardando o outro nenhum virado no outro aqui o Mônus eliminou a E Nico ele puniu o Alexib só tem o JL contra 3 C4 ao solo e agora a abertura por parte da G2 querendo garantir esse nono ponto possivelmente pode sair à frente Mônus e na W tá marcando em outra ponta JL tá por aqui querendo garantir elimino o Mônus 2v1 jogadores da G2 agora estão separados se ele isolar os confrontos pode levar à boa vem a abertura ele puniu o X 1v1 garante espaço chama a HE clutch do Hunter Hunter leva a melhor ponto da G2 9x8 será que deu será que não será que não será que deu deu aqui deu acho que deu aqui a HE voltou viu mas olha ele não tem demais pro JL é que o mais difícil ali foi pra cima do menino Monezy que tava cravado na passagem do jogador acabou tomando um balaço e nisso o Hunter tava esperando ali o Rux se jogar o Rux foi buscar espaço eliminado e o Hunter conseguiu ali trazer essa eliminação mas olha ali a equipe da G2 focando mais pela região do meio depois da da smoke do Nico você vê que o Nico fica ali mais mais pro meio já vem Monezy e seu companheiro chegando ali pela região da turma também pra controlar essa região do meio e bem jogado NT pro JL pro Joel nesse 3V1 por aqui a equipe da G2 se mantém à frente garante o nono ponto beijinho maior que Melody ela aprendeu comigo né Melody aprendeu comigo aí tamo junto sabe pra Melody tá aí fala isso não rapaz será que a Melody assiste CS será que ela acompanha quais são os famosos que deve acompanhar ela vai dizer que foi você que aprendeu com ela ah é verdade claro que a gente sabe que o Neymar acompanha né o próprio jogador Casimiro assiste CS mas será que tem mais que a gente não sabe né alguém que a gente não imagina que não vem na nossa mente já pensou eu ah ali ó Rian beleza e tu mandou ali Pericles beleza Vini Junior a gente sabe Vini Junior a gente sabe que acompanha Bruno Henrique a gente também sabe viu o Santos seria uma boa hein mas vem pra cá Emole eliminando o Nico consegue garantir a primeira eliminação abre na vantagem briga do garavi mas oi o Nexa consegue trazer o beat e traz pra um 4x4 porque 4 ao solo o Hunter não consegue impedir o plant e é treinado pelo I.M. sobra um 4x3 vantagem pra nave será que a G200 acho que tá por um abate hein tá por um abate Nexa pode fazer a boa Nexa aqui consegue trazer o I.M. mas ele não vai desconfiado do J.L. aqui não desconfia acaba sendo finalizado 2v2 tem que sempre fechar o ângulo ali pelo rato vem um clique em cima da T4 cai inclusive na mira do Hux e ela já explotada por aquele primeiro jogador sabe que o Anos já saiu portanto o ponto é da Navi por aqui 9x9 pegadíssimo pegadíssimo é beijinho menino ainda sai vivo com essa W.P. mas o round vai pra equipe da Navi e assim o aqui o importante foi ali pra cima do do menino Hunter ele tava ali num bom posicionamento poderia fazer a eliminação ali do do I.M. né afinal de contas o jogador tava ali plantando a C4 tava ocupado sendo que o I.M. conseguiu encaixar ali os disparos melhor conseguiu trazer essa eliminação e na volta no retake o jogador que vinha ali pela região do fundo conseguiu a eliminação mas não esperava o menino Joel ainda por ali trouxe essa eliminação e jogou bem tanto o Joel quanto o Alexib ali pela região do rato só na informação audível só esperando ali o clique nessa C4 pra defuse e pra poder dar a cara pra poder fazer essa punição 9x9 por aqui tudo igual no marcador e a equipe da G2 beijinho força tudo reseta aí economicamente quando a gente ainda tem a WP que sobrou do round anterior o restante dos jogadores ali MP9 e pistolas aqui pode ser virado da equipe da Navi o décimo que pode chamar o décimo primeiro ponto nossa Rai a gente tá falando do décimo nono round e o Rupx só eliminou quatro jogadores difícil beijinho eita a equipe da G2 inclusive já tacou pelo menos ali no em alguns rounds né que teve ali trocação dava pra escolher quem ia primeiro tô colocando o Rupx primeiro ali pra alguém trazer trade viu meus amigos explicado hein a 4 barra HRC peseira que isso que surpresa e o wonderful anota o pixel hein olha o Tove aí olha o Tove flashbang Rupx eliminado vem Nexa vai ter que segurar tenta abertura é punido só tem monese por aqui único jogador o ponto da Navi 10 a 9 eliminado beijinho não tem mais monese perde a W a equipe da DG2 vai precisar trazer na volta um round completamente econômico então é o décimo que chama e o décimo primeiro pra equipe da Navi no seu mapa de escolha investiram aí pro bomba entrada pela caverna sem muita dificuldade e por aqui 10 a 9 Joel vai gritando vai chamando e o Nico tá não tá gostando muito não viu beijinho amei o pai a Tite tá tá blabo tá blabo tá blabo ele tá blabo blabo olha aí eita aqui é farm aqui é farm vocês até queimou bom basicamente guys 11 a 9 round do jogo pra G2 viu agora é round do jogo pra G2 é a hora é a hora beijinho round do jogo pra equipe da G2 o armado dessa Anubis se resume nesse próximo round porque se não é o décimo segundo ponto da navi e a equipe da G2 pode não ter aí dependendo se guardar ou não armamento pode não ter recompra então round importantíssimo pra equipe da G2 esse o próximo se garantir esse também 4 tá numa situação absurdamente delicada tem abertura rápida do G1 pra dentro do bomb site da A gosta do plan é slow que deixa disparos H1 interessante pra ele pegar informação deixa uma H1 dentro do bomb olha na Nexa 45 HP apenas bela leitura viu pra jogar essa HE teve a HE na volta ele viu que não tinha um jogador pra direita do redondo já deixou a HE ali mais pra esquerdinha e foi em cheio pra cima do Nexa a famosa toma lá da cá foi jogar uma tomou de volta o homem foi apenas marcando algum tipo de avanço no fundo mas a G2 não tá nem um pouco interessada em jogar de uma maneira agressiva Wanderfond já vai preparar ali a flash para a entrada do beat do Bisquela vem a flash o beat garante a entrada Hexa bate no smoke pune o beat é treinado por Alexib olha Niko marca a série da smoke acaba não garantindo porque tem um gado aqui inclusive mas eu não vivo 4B3 Fico no aguardo esperando Bisquela dentro da smoke tá afim de trabalhar pra garantir a entrada Niko já se reposiciona aqui é ter a leitura do Niko ele pode detonar o round meu amigo Bisquela ele não limpou e o Wander foi quem treina mas o Niko deixa a marca no round vai sendo punido bônus e só tem Hunter único jogador pela B eita nossa aqui complica o Niko meus amigos rapaz ele tentou tá ele tentou tentou beijinho jogou muito agora um 2v1 o round só acaba quando termina e pro Hunter aqui ainda não acabou ele vai dando a limpa por todos os Pixies no meio e guardou 12x9 meus amigos é map ponte da nave por aqui eu pergunto ao chat GG ou OT manda aí ah você aí do chat tá tomando um 12x9 você tá de CT qual cal você daria pra sua equipe neste exato momento aqui agora manda aí que a gente vai dar uma olhada por aqui Rai 12x9 12x9 a equipe da G2 conseguiu controlar bem a entrada que fez a equipe da nave no primeiro time teve a trade do Nexa olha olha o G2 como tá feliz e deixou a smoke não entendi ali o Hulk se avançou demais e muito rápido lá pela ponta do bombsite da B punido né pelo IM e outra coisa também por mais ali que o Niko tenha trazido duas boas eliminações os jogadores não limparam ali o Pixel né surpreendeu demais o Wanderful trouxe uma boa trade kill depois das duas eliminações do Niko e o IM jogando pelo meio mais atrasado puniu a rotação do jogador que ia ajudar o Niko então foi uma kill aí importantíssima né pra equipe da Navi conseguir de fato fazer essa entrada pro bombsite o Hulk se aqui olha parece que desbloqueou o Beijinho trouxe uma kill eita olha ele hein trazer o abate pra cima do JL JL que anteriormente havia finalizado o Hunter a galera aí dando as causas rush meio pra acabar logo rush B sem freio domínio meio o Hulk se pegou um aqui será que será que é um sinal que é G2 será que é G2 volta Beijinho vamos ver aqui a Cal P90 ah essa é boa viu 5 P90 essa dá certo olha a Hulk segunda bate pra ele traz o Mitch Molotov no fundo Bela Molotov eliminado por aí agora vem a rotação o Niko já vai chegando já foi avistado viu foi não foi não o Wanderthal não viu mas ele viu o Wanderthal ele vem entrando o Nexa consegue trazer o IM 3v2 esquela pego de surpresa o Wanderthal no clutch 3v1 na W querendo isolar aqui os confrontos traz aqui o disparo não consegue garantir a punição elimina a bola se é treinado 12 e 10 tem jogo é ponto da G2 nossa o esquela e 10 tem ficado pá viu o Beijinho porque o Wanderthal fez aí a limpa pelo fundo não tinha encontrado ninguém e no minitime ali o Niko viu a passagem do jogador esperou seus companheiros chegarem ali pelo bombe e trabalhou muito bem pela região aí do fundo também traz o retake equipe da G2 o Ruxi aqui cara fez um bom round conseguiu duas eliminações por mais que ele tenha sido eliminado ali o jogador antecipou a Molotov ele deixou dois jogadores muito ralfados tanto acho que foi o Biskela e o próprio IM ficaram com metade da vida com a Molotov que ele fez então foi sim um bom round aí pra ele quem sabe voltando pro jogo a equipe da G2 não traga aí esse over time por aqui pause tático pedida por parte da equipe da Navi tem que ter esse pausa nessa conversada pois é já tinha se matou ganhou round vai ver ele que tava faltando né de fato será que esse é o segredo GG ou OT já lança aí você no chat mais um mais um entrada garante abertura Hunter consegue primeiro dois jogadores e por aqui JL cai hein eita olha o cheiro do OT que cheiro pelo menos beijinho a equipe da Navi tem grana ainda pra trazer armado na volta mesmo se não trouxer aí plant de C4 eles conseguiram fazer uma boa sequência tem grana no bolso a equipe da G2 aqui precisa trazer esses três últimos rounds né bem na no máximo de dificuldade aí não vai ter quebra econômica pra cima da equipe da Navi roundaço aqui do Hunter viu absurdo segurou muito bem e olha 12 e 11 em jogo meus amigos é a galera que estava aí já mandando GG GG eu vi hein eu vi hein ah eu vi e olha Carlos é Monte versus versus beija que vai ser pelo SL Challenger Atlanta vai ficar aí né nas mãos de Napa e Amarelo mais tarde aí aqui é 13 e 11 eita eu acho que se for vai ser viu é se for 13 e 11 definitivamente vai ser e a equipe da Navi beijinho o restante dos players ali o Wonderful né e o companheiro ali o Alex guardaram armamentos pra próxima a equipe da Navi vai pedir inclusive mais um pause tático que tem aí pra tentar trazer esse GG fechar num 13 e 11 por aqui vai ter grana pra trazer recompra pausa e tático pra dar aquela conversa é o Hugo aí sabe né belas palavras falei isso essa é a realidade bom é hora de fechar basicamente né último round do tempo regulamentar desta Anubis primeiro mapa de escolha na nave agora é a hora será que vão tentar uma pra A né tentaram já duas vezes pra B pra fechar não deu muito certo possivelmente viu beijinho é o Wonderful tenta a marcação acabaram garantindo vai aparecendo o Hulk se eliminando o jogador na volta vantagem pra G2 olha o cheiro do ato nossa beijinho e aqui o detalhe aí dessa não só dessa kill também pro jogador da caverna não ter sido eliminado ali pelo Wonderful que tava com um bom respawn foi essa flashback essa flashback ali do Nexa salvou o jogador que tava pela caverna e ainda permitiu com que os jogadores que tavam fazendo abertura pelo canal fizessem a kill pra cima do Wonderful que isso calterado completamente vai tentar a abertura já tem informação do Nexa mas o Nexa valoriza já tem informação ali pelo meio né ele virou molotov dada pelo Alexib ele é abertura ele é punido 4v4 Hunter se mantém pelo meio podendo garantir uma finalização perdendo essa oportunidade já rola a rotação Mônese marcado na W vai brincando aqui o Busquela finalizado isso o AEM trabalha pelo meio Nico vem chegando o Nexa pode ser um jogador importante Nico tenta a punição pra cima do AEM troca de posicionamento acaba sendo finalizado vem agora Nexa elimina um tenta o segundo do Mônese vai fazendo a rotação punido é o MIT over time por aqui meus amigos 12x12 tudo igual é beijinho até por aqui olha por mais que o Rux tenha sido eliminado pelo meio ele ainda encaixou o HS se tivesse de AK tinha feito ali essa eliminação mas o Mônese consegue trazer essa trade o Nico trabalha pelo meio consegue um aqui o importante e o Nexa ali pela região do Bombsite A conseguiu punir o jogador de AW e ainda deixou o próximo beat com 30 de HP e a equipe da G2 traz esse overtime 12x12 tudo igual absurdo viu guys que recuperação fala dele Molotov dada ali pelo fundo Nexa já está marcando o Bombsite A espera essa abertura vem a Molotov ele consegue garantir uma baixa acima do JL treinado vai ser no beat nas mãos do Nico o equipe da Navi vai perdendo a mão do próprio mapa a peça que faltava para a G2 ao que tudo indica era o Rux mesmo ele traz uma eliminação ou outra e para um pouquinho mas estava faltando mesmo é que só pega no tranco vai um pouquinho e para e tem que vai indo o importante é andar vai subindo olha Nico só aguardando essa entrada traz a posição para cima do Alexib Wonderful Trader o Nico valoriza 4v2 não quer entregar o Hunter já aparece pela liga vem o Nico cai o Hunter na mira do Wonderful o Hunter de C4 vem para a execução na verdade não foi apenas o beat apenas o click a Molotov inclusive do Rux e as Smokes vão dissipando o BM faz um belo avanço já pune o Nico 2x2 e vai chegando com a WP traz a punição no IM sabe que o Wonderful plantou então já desconfia do posicionamento do jogador mas o Wonderful aqui adianta bastante a movimentação pode punir o Rux isso que ele tenta mas não garante ponto da G2 13 e 12 viraram no placar estão à frente é Beijin traz o 13º ponto a equipe da G2 por aqui Nico jogou muito bem né pegou a 1 eliminação trouxe a 3 de kill valorizou recuou só que a equipe da Navi deixou né teve a Molotov ali na volta não teve planta C4 deixou a flechizinha para fazer a punição do Nico e deixou um 2v2 até aí tudo bem só que o Monesi estava chegando pelas costas conseguiu a eliminação do jogador né que não estava plantando essa C4 e o Wonderful já sabia ali do posicionamento do player NT para ele tá foi buscar isolar o confronto do outro jogador que vinha pela região do Paredão para ganhar algum espaço mas acabou não encaixando ali os disparos sendo eliminado e a equipe da G2 está voltando com força total viu Beijin tá vindo forte hein cara de olho vão gritando vão chamando a equipe da Navi vai acuando aí cada vez mais vai se tornando menor vai perdendo o próprio mapa né o mapa é deles pois é fala dele né quem usa aí de impacto quebrou 7 também né se não fosse meu Deus do céu vamos lá Beijin 13 e 12 8 barra 20 fortíssimo tá quente fala do homem fala dele mas o pior é que assim é claro né guys ele não tá bem na partida mas os 3 rounds que ele apareceu mais 2 na verdade foram os rounds justamente para trazer overtime então querendo ou não o Ruxo tem um certo pezinho nesse OT aqui o Monas tá amassando isso é fato não tem discussão até o momento o Monas está sendo MVP inclusive ó fala dele aí viu olha aí pediu uma bang ele gosta de jogar sob pressão mas por aqui já entregou 3 verdões só tem Nexa no Bombo não pode elogiar não pode beijinho não pode não pode dura pouco fala dele fala dele olha aí Nexa agora marca solo o Bombo Site faz inclusive uma H interessante pune o Bicela eliminado pelo Wonderful Monas e no Clutch lembrou que é ruim eita calma aí Monas e por limite é treinado pelo Wonderful 3x3 tudo igual e o Monas e ele ele fez o pulo né fez ali o bait como quem ia fazer a abertura para a direita e acabou baitando ali a informação conseguiu aqui o Nubit mas a trade foi rápida aqui a equipe da G2 começou muito bem pede a bang faz duas eliminações do menino Ruxo só que acabou querendo demais ali era o Ruxo aguardar um pouquinho deixar ali chamar seus companheiros tentar trazer um repulsionamento com algum utilitário foi tentar fazer a punição eliminada pelo Wonderful e na volta também o Nexa acabou acho que foi o Nexa ele estava com ele chegou né para ajudar o companheiro foi eliminado também por aqui 3x13 beijinho já tem eliminação que abertura já chega Hunter consegue poder o JL vem agora o 4x3 pelo menos a equipe da navi conseguiu parar essa sequência que vinha trazendo aí a G2 isso é importante agora precisa pontuar também adianta só trazer um ponto é que por mais que houvesse aquele deslize né eita meu amigo a carinha dele de susto foi engraçada já faz a flashbang conseguiu trabalhar bem ainda deixando seu molotov não saiu de vontade interessante ele não ter dado o repique porque assim por mais que o Anderfult estivesse fazendo a abertura ali de lado o Beijing tinha mais dois jogadores com ele se o Hunter fosse ali um pouco guloso né fizesse a abertura novamente para trazer um repique ia fazer barulho com a WP inclusive poderia trazer uma eliminação mas teria uma 3x na volta então ela já deixa a molotov garante espaço pelo meio já rotaciona aí para esse bom site da B para ajudar o Hulk quer deixar a molotov pelo rato o Hunter estava marcando na WP pode tomar um time tem abertura bisqueira consegue trazer o Hulk tenta um disparo o Hunter não garante plant sendo executado eita o Nexo atira o plant 10 segundos de trabalho por aqui o ponto é na G2 hein por aqui meus amigos 14 a 13 G2 da frente e ninguém dando cover pela região do rato vejinha eles tinham a informação de um jogador que era ali o CT o Hunter pelo disparo que o jogador fez mas não tinha ninguém olhando o rato o Nexa aproveita faz a abertura ali no 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 miudinho e ainda traz a eliminação do jogador que estava plantando então kill do round faltando 10 segundos não tinha ninguém dando cover por essa região 14 a 13 e a equipe da G2 volta a ficar a frente no placar olha só os status do Wonder eita 25 barra 15 vem jogando bem o menino altos clutchs aí nas mãos dele e por outro lado o menino monesi e os dois AWPs brilhando muito clutch de um lado pelo Wonder foi clutch do outro lado pelo monesi que a gente teve viu absurdo né monesi clica pouco o que miou o que o que o quezinho é muudinho nossa ah tá meu deus é porque seu nome teu nick né é no miudinho que a gente fala aqui é tipo como é que eu posso você sabe no sapatinho é no sapatinho é bem devagarzinho é devagar é devagar é tipo isso é isso aí devagarinho tô no toque o que isso aqui traz o IM viu abertura boa de round pra G2 olha o Biscela na AUG ela pode ser o carrasco e o round é isso o que o atrapalha e ele é eliminado pelo Rux fala dele fala do Rux olha a JL tenta a abertura monesi já tem formação trabalha na W dispara finaliza meus amigos a G2 começou a ficar insana dente do céu dois abates é treinado pelo Rux se sobra apenas o under for na AUG querendo garantir a abertura eliminado vai sendo 15 a 13 match punch pra G2 um ponto de garantir o A0 no MD3 é beijinho entrada franca pra esse bomba estático da B e quem que trouxe as duas primeiras eliminações fala dele menino Rux e aí entrando pro jogo era o que faltava pro equipe da G2 finalizar esse mapa por aqui match point deles a um round a um round de fechar o mapa de escolha da equipe da navi salve pro Diogo aí tamo junto meu querido um salve aí pro Zemix Lucas Parros Mateu aqui no Jardolos TV salve pro Felipe Iroca também colando com a gente tamo junto muito obrigado a MDS aí também obrigado tamo junto Rux lendário que o Gimpacto aí viu que o Gimpacto 15 e 13 por aqui beijinho é match point da equipe da G2 é a hora né the time is now vem a abertura aí não conecta o disparo o Rux finaliza já tem a smoke do Biscala pra impedir essa abertura mas o Rux já adianta bastante o Ander procura o jogador tem o segundo disparo cai o Nexa já rola a rotação por aqui o Hunter Pune Biscala vai sobrando agora apenas um jogador o nome dele é Bit é Bitão aqui meus amigos aqui foi hein aqui ainda tá esmocado aqui foi pode anotar aqui acabou já ganhou já ganhou já ganhou ele é isso que dispara os humanos e tá marcando com a WP faz a flashback finalizada no 16x13 é vitória da G2 1x0 no MD3 jogo na tela pra vocês mapa do inferno esse escolha da equipe da G2 a um mapa de se classificarem aí pra essa semifinal veidinho olha o dia mandar o transição é amigo aí pousamos em segurança pousamos em segurança produção de milhões aqui o Under vai marcando pelo meio o Hunter aguarda vende a flashbang ele acaba valorizando volta ali pro arco vai correndo tentando sobreviver o Hulk se garante espaço já pelo Nip aí é na conta dele já tem informação também valoriza cai o Nexa na mira do Biscala ele tenta disparar pra outra ponta Biscala vai tentando mais alguns não leva ninguém C4 agora vem pro plant muito obrigado viu guys galera que tá elogiando aí muito obrigado Davi, MD Ítalo Ítalo também tamo junto demais viu obrigado aí galera que tá curtindo olha amor esse na conta dele Hunter é quem leva JL3 dá pra cima do jogador mas aqui só tem Biscala ô Biscala tá até agora aí rapaz eita é todo mundo jogou e ele aí beijinho ele aí ainda é por aqui um a zero pra G2 abre bem o round pistol começa do lado TR então garantir o pistol aqui ainda garantir todas as eliminações chama um dois a zero pra conta deles viu e olha o Hulk você tá feliz né mas tem um porquê viu manda intelectual o menino Biscala né passou um tempão aí lendo livros na biblioteca aí você foi um a zero aqui pra equipe da G2 um belíssimo plant de C4 e after plant o Nico tava ali trocando disparos com o Biscala quando viu que era C4 já foi plantar e a G2 fez o plant ali voltado pro xuxo e tavam os quatro jogadores nesse posicionamento pra manter aí o after plant olha aí o do lobby tem um BO aí né um a zero que chama um dois a zero está aqui na B fala aqui BO ali não é mais uma biblioteca né ali agora é uma parada de vinho né não é é verdade mudou nesse S2 eu acho que ele não tava sendo intelectual ali não é eu acho que era outra coisa então tava tomando aquele chazinho da tarde é tá cacá salve pra Vicky que colou aqui no chat da Galante TV tamo junto Vicky minha querida salve pro Rob Zayt bateu também com a gente Lucas Barros tamo junto viu lendo rótulos de vinhos é de OBS intelectual é esse ponto é é é meus amigos com o Blico olha o Niko vai tentar a punição pra cima do bit caiu o Mouros e o espado o Niko finaliza dois a zero tranquilo controlado agora é a hora né agora começa bem isso viu Samuel bem isso e vamos lá agora que começa beijinho round econômico por parte da navi na volta tem o armado o G2 já sai na frente um dois a zero por aqui vamos ver como é que vão se preparar aí pra esse armado da equipe da navi denúncia hein VG Game 1 mandou aqui ó VG Game 1 mandou ir pra biblioteca dormir enquanto tem aula é gostoso demais alô professores aí né tem tem alunos fazendo biblioteca e no escritório denúncia tamo junto viu meu querido aqui o Niko vai trabalhando pela região da banana garantindo o maior espaço aqui querendo garantir a região do carro uma flashbang possivelmente pra fazer um pique quem ela vai querendo garantir o espaço o Niko finaliza o jogador mora e traz o Underful que a informação o Niko acaba sendo banhado por o AM olha a bit vai marcando a região do apartamento mas tem que estar de ouro em dois posicionamentos tanto o AP como o NIP o ônibus está fim de entrada é finalizado pelo BIT vai tentando segurar na abertura a Nexa finaliza só tem Biscara e AM ambos estavam lá pra B portanto o Bombo Sight D vai sendo aberto já pra equipe da G2 tá melhor agora guys o volume do Miki ela tava falando que meu volume tava um tanto baixo vê se agora deu aquela melhorada viu vou mandando aí peço até perdão errei fui moleque acontece C4 plantada Biscara e AM tem kit no Biscara mas eles não vão tentar não já guardaram já foram de guardas e bebes tá aí 3 a 0 pra G2 no armado contra armado eles levam melhor e é isso beijinho 3 a 0 por aqui já começa muito bem da Navi da Navi ali e a AM e a Biscara vão tentar guardar esses armamentos na volta mas recompra aqui é difícil viu vamos lá com o round da equipe da G2 conseguiram postar ali a região do meio teve também né aí o Nico fazendo esse trabalho pela região do Corredor da Banana a gente sabe que ele que fica determinado aquele posicionamento mesmo cego trouxe a eliminação e a force do meio também saiu na conta aí da equipe da G2 abrindo espaço aí pra esse plant de C4 3 a 0 por aqui não teve pause ainda e a Navi volta com um semi-buy ali uma meia compra no máximo pra tentar alguns pistoletes ali pra tentar acompanhar o save que trouxe ali o AM e o Alexinho da Levertono Nico consegue trazer o AM abre vantagem aqui a equipe da G2 no mapa tentando mais olha o Nico olha o Bisquelinho hein olha o Bisquel 25 eliminado o Nico sabe o Nico sabe meus amigos você não quer jogar contra o Nico nessa banana da inferno o GL já se espota o Nico vai garantir nessa brecha viu a passagem do jogador o GL tenta fazer a abertura mais uma vez mas o Nico valoriza manda verdade viu guys o Nico sabe jogar muito bem manda e no máximo pediu uma flashzinha manteve o controle ali solo viu aqui a equipe da Navi é posta nesse bomb site da A se for aqui a gente luta se não for a gente guarda e ele vai buscando informação primeiro lá na B jogar com segurança né sim jogar com segurança necessário pegar essa infância da equipe da Navi opa da G2 fazer essa entrada na A justamente aí até a rotação chamar a rotação eita Hunter fala dele eita Hunter o Nico abriu a B hein guys Monesi já tá indo pra lá Nexa vai só marcar a rotação mas de toda forma tem que ficar de olho né tá aqui ele traz o GL vai tentar a punição pra cima do Wonderfall sabe do Wonderfall por ali Bit vai aparecendo Nexa consegue valorizar se mantém vivo para aqui e que isso o Bit tá atrás do Nico eita bala da peste só tem o Bit por aqui tem a cama moreno Monesi tá lá pela B mas o Bit não vai né é o Bit não vai portanto 4x0 olha o susto hein olha o susto olha o susto foi tentar fazer a punição desses jogadores tirar todos os armamentos acabaram perdendo ali 4 jogadores e o que salvou o round mesmo foi a abertura do Nico lá pela B pra pegar essa informação e chamar a rotação dessa C4 aí viu beijinho e aqui sim guardar né guardar ali colete guardar armamento tinha jogador de M4 também o Bit se mantém vivo com essa AK-47 beijinho e a equipe da Navi vai ter recompra aí na volta e por aqui 4x0 no placar ó ó ó cal milionária viu aqui quem está narrando Lucas Marzubi sou eu beijinho viu beijinho na narração pra você e hi xt84 nos comentários diretamente da Gaules TV e olha um salve pro anão CS igual só eu mesmo viu meu querido um cheiro pra você ó lá Nico por aqui vai farmando dois abates bit até por um hunter mas deixa a situação 4V2 V3 perdão já com a B aberta né aí 5x0 pra G2 aqui a Navi não pode jogar é meus amigos salve professor Rodox tamo junto pra onde o Simple vai Celesta do BT brincadeira viu a gente já resenhou sobre isso né mas manda é verdade né era o Simple Chiro e Frozen Chiro e Frozen é isso aí já estão contratados ali e vamos lá beijinho 5x0 por aqui novamente o Nico fazendo domínio desse corredor da banana traz duas eliminações novamente na conta dele e dessa vez a equipe da G2 aproveita e acelera aí pro bomb site da B não rotaciona pra essa A garante o ponto e a equipe da Navi os três marcadores ali guardam esses armamentos que isso aqui muito bem jogado por parte do Nico e que flashzinho ali do Rux também pra ajudar seu companheiro e olha pause hein olha o pause aqui quem pediu deixa eu ver apareceu na tela né acredito que ia ser da Navi foi a Navi exato foi a Navi o primeiro necessário a equipe da G2 já tem 5 rounds em sequência é com plant aí de C4 inclusive beijinho e a equipe da Navi precisa pontuar 5 no lado do TR tá bom demais e todos eles com a região ali da banana completamente dominada por parte da equipe da G2 não tá tendo discussão não tá sendo no close tá sendo muito tranquilo esse domínio aí por parte da equipe da G2 e é complicado pra equipe da Navi conseguir ali counterar isso viu assim porque o Nico faz um belíssimo trabalho por ali né equipe da Navi ou cede completamente trabalha mais recuado ou então bate mais forte ainda trabalha por uma outra ponta quem sabe forte ali o meio né tenta um ali um smoke mais avançado um domínio mais avançado em 2, 3 jogadores pra tentar punir o Nico logo de início vamos lá 5x0 olha aqui o trabalho pelo meio olha o Rux avança na smoke garante muito espaço domina a região do Nip jogada Wonderfall na W só na guarda 3, 2, 1 ele traz o Nico tenta o seguro disparo por Ibundese só tem o Hunter e o Nexa Hunter põe o Beach 4v2 olha a Nexa consegue põe o Wonderfall entrada pra consolidada nossa o Hunter tá bem viu o Hunter tá bem mas aí o I.M. finaliza C4 ao solo clutch do Nexa H.E. bem encaixada pra cima do Alexib vai fazer inclusive aquela Latov tenta o primeiro disparo não leva ponto da nave é o primeiro deles no E.T. 5x1 e olha Beijinho duas escolhas aqui interessantes tá a equipe da Navi que cedeu completamente o espaço do Nip o Underfall fez a ação ali de ir pro Xuxa dominar esse posicionamento conseguiu duas boas eliminações e quem tava dando cover pra ele do Nip era o Beach conseguiu trazer ali uma eliminação só que na volta o Nexa conseguiu trazer a eliminação do jogador que tava no Bomb e também do Underfall que tava ali embaixo do Kogu quando a Smoke dissipou e na volta teve essa flashzinha ali pro Hunter tentar aproveitar o Hunter que pegou a informação na audição ali dos jogadores tentou adiantar um posicionamento a flash foi boa só que o IM já tava ali com a mira cravada conseguiu acertar os disparos mas NT demais aí pra equipe da G2 nesse afterplante jogou muito bem agora vem fazer tudo de jogada mais uma vez pela banana aqui o Niko Niko faz um certo avanço o seu russo por pouco não garante a finalização o Niko traz dois na team play meus amigos a G2 vem querendo garantir o seu sexto ponto mas o Biskela já treina sobra apenas o Bit e o Biskela por aqui Bit no Bomb e o Saitia vai ter que segurar a entrada pra cima dele ele já fecha o ângulo se posiciona querendo barotar mas nem isso ele garante sobra apenas o Biskela ele adora ficar aqui né já tá ali na mesinha encostado né olha aí tendo intermediados aqui calma Monizinho menor de idade pode não eita top eita pegou não eu saio não eu fico eu saio eu fico eu vou eu vou ou não vou eu vou eu fui olha o Biskela eu não fui os jogadores tão lá na B beijinho aqui tá na conta do Nexa tá na conta do Nexa ele vai brincando não 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 e olha aqui clicou e foi clicou e foi meus amigos o ponto é da nave 5 a 2 meus amigos ponto da nave por aqui fala dele beijinho beijinho o menino o menino Alexib tirou aqui o do Monezi o jogador estava dando a volta ali para o Bomb 7 da B ainda ficou tudo na conta do Nexa foram caçar o Biskela mas o Biskela estava ali né na na biblioteca entre aspas né trouxe duas eliminações trouxe o defuso dessa C4 o Nexa tentou ali ainda brincar de ciranda cirandinha mas foi eliminado e por aqui a equipe da G2 deixa escorregar um round já garantido depois de um belíssimo domínio do Nico ali pelo Coisa da Banana entrada para o Bomb 7 da A bem efetivada anulando ali o beat com a belíssima Molotov deixa escapar um round desse beijinho que isso 5 a 2 volta na conta do Biskela pode colocar na conta dele jogou demais valeu a pena ficar ali valeu a pena é o gênio tirou do livro ali viu essa daí só jogada aqui o Hulk se querendo garantir espaço pela região do carro já cai o Nico nas mãos do JL acabou que ficou alfado o JL inclusive anota o pixel e esse round pode ser tão importante quanto foi aquele round do Monezy do 5v1 lá na Anubis viu o beijinho pode dar aquela moral para a Navi e trazer ela de volta para a partida e vai rolar e vai rolar essa entrada a IAM já acaba sendo alterado Biskela de dentro do Bomb a IAM puni Hunter olha o Biskela tenta a barotar eliminado pelo Hulk se pela mate vai desenvolvendo a round olha o Nexa traz a punição para cima do JL mas ele não desconfia do Underfall viu o IAM resolve para o Monezy bit aparece só tem o Nexa não tem tempo ponto da nave 5x3 nossa beijinho aqui a equipe da G2 por mais que estivesse na desvantagem numérica se encaminhava a tal round porque fizeram a eliminação do jogador que estava dentro do Bomb 7 da B o Nexa estava ali pelo meio conseguiu infiltrar fez a punição de uma rotação só que a passagem dessa C4 para o plant foi completamente alterada ali pelo IAM ele que estava ali em cima na floreira conseguiu ver a passagem do jogador fazer a punição desse plant de C4 e o bit trouxe uma belíssima 3 de kill vindo ali pela região da banana vamos lá 5x3 por aqui a equipe vai voltando para o game vai se recuperando e pede um pause tático a equipe da G2 na volta aqui a bala vai chegando bem né vai se recuperando sabe que a situação aqui é delicadíssima sabe que é momento de ficar em alerta porque perdeu o próprio mapa quer dizer para a nave a situação é boa é delicada porque perdeu o próprio mapa e para a G2 tem que ficar em alerta porque já está 1x0 e a dicção foi embora o Lucas mandou ali eu acredito no terceiro mapa será? é aquilo né se tiver vai ter só vai ter se tiver essa é a realidade de ela já traz o Nico mais uma vez ele conseguiu trazer uma punição inicial dentro de round e uma baita punição porque a equipe da G2 estava conseguindo manter esse posicionamento com as kills do Nico então já eliminar esse jogador de início é muito importante e ela simplesmente chegou né essa é a realidade menino Joel está para jogo beijinho esse posicionamento do diálogo com o Alexib aqui é interessantíssimo porque a G2 se souber do Wonderful nossa o Hulk se escutou a rotação para desconfiar o do Alexib aqui é a experiência viu o JL vai tentar a abertura já vem a passagem Molotov muito bem encaixada traz a punição cai o Bisquela minha amiga G2 que jogada Wonderful vem na WP os jogadores aqui já garantem a marcação dentro do Bombsite só aguardando para garantir esse after tem Molotov no Nexa aí Amb2 Wonderful vou chegando juntos vão por uma eliminação imagino guardaram ponto da G2 6x3 o round o round na conta da Molotov eu acabei não prestando atenção em quem jogou a Molotov mas essa Molotov é que ganhou o round foi o que ganhou o round uma jogadinha ali um bait que o JL ia meitar para o Bisquela os dois jogadores uma jogadinha counterada por uma utilitária por uma Molotov Molotripla ali já é de praxe feita bem executada o Bisquela até que demorou um pouquinho queimou um pouquinho para tentar surpreender em uma abertura mais tardia mas não conseguiu conectar ali os disparos eliminado e a equipe da G2 aí volta a pontuar com essa belíssima Molotov vamos lá 6x3 tem recompra por parte da equipe da Navi na volta conseguiram guardar alguns armamentos para isso tá vindo o milho da G1 na Marana olha a Rux tá sendo eliminado tadinho do Lico coitado terceiro round que ele cai já por ali aqui o ponto já da nave viu olha as utilitárias tá assim beijinho tá devolvendo a equipe da Navi que é no começo dessa dessa inferno aí o Nico que tava amassando trazendo pelo menos duas eliminações agora ele que tá sendo ali eliminado da Navi conseguiu ajustar viu esse domínio aí da da Banana e já deu pra perceber que não tá mais dando certo né sim precisa mudar um pouco a equipe da G2 existe o Bombsite A olha o Mônese vai tentar a abertura por isso que ela tenta a valorização o Bombsite sabe do jogador se mantendo arrisca o disparo aqui é punido mas G1 só tem Hunter vai tentar pelo menos o Plant a abertura quer garantir espaço tem que arriscar pra alguma das pontas G1 faz a abertura e finaliza ponto da nave 6x4 e aqui a equipe consegue ajustar aí beijinho né já terceiro round de sequência vem controlando bem aí tirando o round anterior mas vem controlando bem esse posicionamento aí da da Banana na base dos utilitários teve Smoke Molotov HE pra cima do Nico acabou sendo ali capturado e garantem um quarto ponto 6x4 por aqui salvaram ainda vamos lá 4 armamentos então tá tranquilo aí pra esse e pro próximo round a equipe da Navi com relação armamento ao contrário da G2 tá que vai precisar chamar aí round meia compra alguns pistoletes o G2 vai chegando disparos tô levando ninguém até o momento cai aqui o Nico mais uma vez ô Nico eu sei que você sabe jogar por aí mas já deu pra ver que eles também sabem vem cá o Simple saiu da Navi na verdade não saiu da Navi ele tá no banco mas ele mesmo já anunciou que está dando uma pausa na carreira apesar de estar aberto a propostas e estar aberto a jogar em outras posições ele não está ativo não é um pause técnico né olha a bisquela 9x4 tá no faro ele é treinado pelo Hunter cara então eu domino pela no arco mas é um 4v2 Monasee vem pra abertura JL tá marcando Wonder for na W consegue eliminar Monasee Hunter tenta chegar por aqui mas é um 6x5 ponto da nave mais uma vez chega no placar chega no placar né consegue trazer aí o 5º ponto era um round ali pistolês da equipe da navi e aqui da G2 perdão e aqui a equipe da navi buscar o 6 viu beijinho deixar um 6x6 porque assim 6 rounds no TR pra equipe da G2 tá muito bom tudo maravilhoso pra conta deles agora a tentativa de abertura JL risca disparo o Nico se mantém vivo tá queimando um pouco hein Nico ela inclusive vai tentar uma valorização Nico mais uma vez vai tentar por esse posicionamento ela é smoke viu anotarei esse pixel vem domínio pela legião do Nip olha a abertura Mônese já traz o IEM o Underfall acerta nada por aqui porque o Uxipune cai o beat muita mira Mônese só tem bisqueira JL não tem por que guardar porque é o último round nessa primeira metade tem kit tem smoke só não tem a vantagem numérica mas dá aqui a abertura ali com o tanto disparo acaba não conectando a eliminação mas o conecta o disparo mas não abate por isso que ela já treida um JL viu Mônese mas aqui o Mônese que isso meu amigo Mônese que round ele garante por aqui simplesmente quatro eliminações para conta dele acaba a primeira metade 7x5 voltamos estamos de volta por aqui na tela para vocês a segunda metade do segundo mapa round pistol 7x5 olha aí o Bisquela fala dele já está no pixel só aguardando entrada vai ser lá para B onde apenas o Nico está por lá posicionado enquanto ele já pegou ali uma certa informação bisquei ela vai querendo trabalhar pelo meio enquanto tem desenvolvimento da navila pelo carro olha o JL tudo bem posicionado viu o Nico aqui só tem uma smoke e uma HE estão jogando para o retake Rux tem kit opa o IMA aqui se espota de uma maneira que talvez possa dar uma certa leitura para a G2 tenta mais um disparo o Nico já tem essa informação na passagem realiza smoke para se manter protegido estão jogando para o retake eita mas aí você também Nico não se ajuda punido pelo bit aí já vem a equipe da G2 para o retake o Nico era um jogador importante para o retake era pedra no sapato trocação vai ser insana aqui pelo carro hein é de abangue aqui da nave vem a entrada olha a Hunter tenta um disparo wonderful finaliza o jogador tenta garantir mais um segundo ele elimina o Moritz e traz o Nexia na volta tenta inclusive trazer o abaixo para cima do Rux wonderful é o nome dele ele garante o pistol por aqui quatro eliminações que round maravilhoso beijinho do wonderful pois é a equipe da G2 tinha defuse kit para trabalhar foram fazendo abertura highlight gostei viu curioso foram tentar fazer abertura ali pelo corredor da banana mas a resposta da navi foi rápida já pede a flashbang já faz a abertura traz ali as eliminações o menino wonderful e a equipe da navi encaixa o round pistol por aqui nesse TR e a equipe da G2 força na volta se não encaixar um possível 7x7 um possível 8x7 para a navi nessa segunda metade e olha a boa forçaram monas na scout abriram na vantagem e a equipe da navi tem depois dessa kill aí tem a certeza que a round é forçada essa flashbang do do hooks aqui pode ser interessantíssima para o nick está queimando bastante o nick por aqui mas se mantém vivo o hunter vai beitando está ganhando tempo aqui a G2 G4 ainda não se definiu vai se criando um clima da G2 apenas ter que impedir o planche olha monas e punido pelo Aiema que importante que importantíssima na conta do Nex agora viu vem a rotação dos jogadores já está chegando inclusive o hunter Aiema rica alguns disparos cai o hunter tenta aparecer o hooks para uma trocação olha a Nex olha o Nex o perigo cai o hooks olha o Nex onde está posicionado vem a abertura ele tenta abate elimina a bicicela mas é treinado só tem Nico o único jogador está lá na B não tomaram eco não viu guys aqui o ponto é da navi vem a virada né porque a equipe da G2 esforçou vai garantir o 7 no próximo eco então o 8-7 Nico que vai trazer ali a Mc10 no próximo round é é beijinho aqui equipe da G2 força não consegue encaixar por mais ali que o menos ele tenha trazido eliminação equipe da G2 tentou ali com as flash sem sucesso a equipe da navi parou a mira esperou muito assim a G2 usar os utilitários vestida pelo meio que o importante para cima do Monsi porque a rotação da G2 era para esse bom site da B então com ali eliminação do menino Monsi estava só o Nexa no bomb site da A então foi rapidamente ali counterado e o AM punindo aí toda a rotação que vinha da equipe da G2 ali pela região né nossa que balaço viu pego ali com a HE na mão toda a rotação ali punida punida pelo AM e vamos lá a equipe da avixama o ponto o sétimo 7x7 pode trazer esse oitavo também porque agora é econômico da equipe da G2 olha aqui o Nico hein vai tentar trabalhar na Mac 10 na abertura opa 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 Nico eita aí não deu aí não deu tenta a abertura agora a Hulk vai valorizando chama rotação vem entrada pra dentro da B duas smokes no mesmo lugar o que se consegue trazer o JL mas na abertura o Wonderful Trader é pra cima do Hunter Monese Monese vai apenas vai apenas marcando opa Monese tá bem hein eita Nex avalorizou demais 8x7 ponto da nave confirmado viu é é meus amigos é beijinho G2 ainda encaixou ele ainda encontrou uma jogada ali pelo B né ali pelo cordão da banana só que o Nico flash bem foi muito boa mas o Nico acabou não encontrando ali não conectando os disparos acabou sendo eliminado na volta na via encontra esse bomb site tá pra plant e no Monese ia tentar guardar essa AK viu uma AK faz faz falta ali pra um lado CT vem a equipe da Navi vai tentar caçar o jogador é pra ficar viva com essa AK viu mas a equipe da Navi tá vindo a passos bem curtos aí não vão caçar não menino Monese viu beijinho vai se manter vivo com essa AK mesmo por aqui 8x7 pra equipe da Navi vira no placar consegue virar no placar sai a frente tem que agora se manter acho que essa é a questão mais difícil né a questão de você se manter a frente agora é hora monese de AWP beijinho dropou ali AK pro Nico e o Hulk já tá adiantado olha Hulk sim vai tentar uma jogada diferente vai tentar algo novo Joel a frente dele eita que molotov hein Hulk tá trazendo ali o Joel mas a molotov acabou nem queimando e perigoso tá porque ele jogando essa amolotov acabou se espotando não sei como o JL não retribuiu ali com com balas viu beijinho olha o Underfall já tem informação que possuem dois jogadores na B uma vez que vem duas HEs de lá mas já rola a rotação rápida do Hulk viu o Underfall agora vai querendo garantir avanço pra regional da banana beat tá marcando o campanário posicionamento da G12 aqui fortíssimo em defesa da A isolaram aqui o Mônese viu S-Bing HE tudo mais fazendo barulho agora tá na conta do Nico viu aqui é na conta dele ele se eita que beleza eita escultor aí sim lembra muito eu jogando aí é a realidade e já vem a rotação agora não tá mais na conta do Nico ele já consegue trazer alguns disparos pra cima do IAM deixa ele bem ralfado na punição ele vira o Underfall vai chegando o beat é punido o Nico segura cai um a um só tem o Bisquela por aqui meus amigos 8x8 empate na tela pra vocês e olha e olha beijinho esse round aqui o detalhe foi aquele pezinho deu barulho deu barulho o Nico tava ali close ali pelo BTT escuta a movimentação a rotação já vem muito rápida já chega ali Hooks e Hunter pra ajudar o companheiro e nisso o Nico faz a abertura deixa o jogador muito ralfado e já muda o posicionamento a equipe da da Navi não esperava esperava ele no BTT ele acaba voltando né depois acaba descendo o Hooks e ajuda muito ali o Nico também e a equipe da G2 garante um bom round aí pra esse Bombside da B e tudo isso garantido pelo pezinho porque se é um pezinho tem pelo menos ali dois jogadores né então quatro players possivelmente seria essa passagem pro Bombside da B rotação efetiva e por aqui a Navi pede um pause tático pedir daquela conversada agora é hora né agora de fato é o momento porque a gente tá indo pra esse segundo a gente está chegando já na finalização deste segundo mapa pra uma das equipes se chama match point né pra outra recuperação pause técnico agora viu beijinho como lembra hein beijinho como lembra ó mandaram ali impressionante como os prós erram muito esse pezinho é então definitivamente eu não sou pró né porque eu acerto aí complica outro lelé a chance de eu estar lelé é grande achei que você fosse falar que era pró rapaz é depende do que né eu sou pró ativo produtivo aí aí a gente pode concordar em algo né totalmente lelé beleza não foi o Rafa que mandou ali na chat viu tô só falando que tô só repostando aí em frase né só dando RT né só dando RT olha o Rux pega esse pixel e o Smoke já possivelmente lá na banana viu não no meio olha ela que isso Rux essa é a G2 na inferno isso é o Rerun não meu querido estamos ao vivo pra você às 10 e 18 da manhã do dia 15 de dezembro de 2023 tudo junto olha o Mones hein AW nele vem a abertura 3 2 1 toma uma Molotov na boca meu amigo vai deixar ganhar na volta equipe da nave apenas domina o espaço mas não não avança né não desenvolve já vem Molotov pra redomínio por parte da G2 pra que a nave apenas assusta agora pegando a C4 já vem Molotov do IM pra cima do posicionamento do Nico ele que já deixa Smoke Nico que vem sendo caçado viu é Hunter no aguardo esperando a passagem vai escutando a movimentação dos jogadores pelo meio tem 30 segundos pra trabalhar a equipe da navi Hunter acaba rotacionando na conta do Nexa ele traz o abate no IM não rola trade se mantém na abertura ele põe o bicicleta ele é treinado pelo Wonder mas o Hunter já tá posicionado pelo ex-conce do Nico sofre a Molotov eliminado por Joel na conta do Nico é sua Nico aqui é você aqui és tu eita 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 olha o cover do Beach vai caindo moda esse 22 de HP era na conta do Nico meus amigos mas o cover do Beach foi insano só tem o Lux aqui 9x8 nave à frente e olha o Nico ainda viu o jogador mas focou ali na na C4 é e nisso o player ali se não me engano foi o Beach né isso mesmo fez um belíssimo cover desse plant de C4 a eliminação do round ali pra finalizar tá o Monezy acabou que ficou né pela areia 2 completamente isolado porque tava esmocado a equipe da navi usando muito bem os utilitários a motov pra cima do Hunter essa smoke também na área 2 isolando ali o menino Monezy e ficou nas mãos do Nico viu BGNT vamos lá 9x8 por aqui a equipe da navi vira nesse placar G2 tem mais um round armado e round importante se não encaixar esse é um 10 da navi que chama um 11º pode se complicar absurdamente como falamos estamos chegando na finalização desse segundo mapa já prepara ali a smoke Monezy marca de AWP sofre a bola top vai sendo counterado completamente counterado Monezy aqui já tem smoke pra manter a região controlada né tá abertura olha o Nico a risco varável não conecta muito bem não traz nenhum abate Monezy se mantém nessa W os jogadores vão querendo desenvolver mais round mas agora vem rotação pro BOMOSITE A onde a G2 já fez leitura ela dá apenas a flashbang não força nenhuma rotação vai ser pra A viu 40 segundos ainda pra desenvolver o jogo equipe da nave Huxi pelo canto do Nip pode sofrer ali com a HE quem sabe do beat ou não o Nico vem pro bait aqui na abertura Hunter consegue a punição no IEMA abre em vantagem Nico vai se montando a marcação ficou olhando pra flashbang acabou cego né Nico acontece agora Huxi trabalha pelo canto do Nip vem a passagem dos jogadores ele não faz abertura tenta uma segunda abertura ali por Iwonder o Nico no outro ponto elimina 20 vai cair do A1 ponto da G2 9 a 9 que leitura de round que leitura beijinho teve ali a equipe dos jogadores trabalhando assim trazendo um domínio inicial ali pelo corredor da banana muito com os utilitários eram 3 jogadores por ali depois que domina aí com os utilitários deixa o Mones e solo e tem a rotação pra esse bom o site da A pra fortalecer o outro lado joga a equipe da Navi pra se bombear e fortalece esse bombe o site o Rux ali pela região do Nilba fazendo a abertura punindo essa passagem e na volta o Nico também ajudando o jogador que tava ali pela o Nexa que tava pela areia belíssimo ponto da equipe da G2 precisava desse round pra não tomar ali não precisasse trazer um eco na volta e joga pra cima da Navi esse round econômico viu beijinho aqui chama um décimo ponto pra equipe da G2 olha gastando cronômetro ali na ponta brincando ali né é sim olha é interessante porque era um momento muito delicado um momento muito delicado de fechamento de segundo mapa e que não pode deixar escorregar afinal de contas tá na vantagem tá um a zero pra conta dele já dentro da MD3 tipo da Navi tá usando esse round aí mais pra conversar viu beijinho é por ali conversando poupando um pause eita é bom de certa forma nada nada vai sobreviver esse round viu beijinho já ele tá detonando tudo que isso amigo não é ele que limpa né quebrou tudo até o dedo mindinho ali do pé na queda não é ele que limpa ele nunca ouviu essa frase né agora é no Nico hein vem a abertura já traz o bisqueira vai por ele do A1 aqui é obrigatório toma ah o under foi boa nesse olha lá toma um que é outra ponto da G2 10 a 9 está à frente agora é hora hein aqui meus amigos é o round divisor de águas desse inferno pra definir quem sai à frente e olha pausa hein tá aí ué mas agora pro parcer da G2 é o que tudo indica ou será que não tá na ave tá aí é isso um salve pro salão salve meu querido bom dia opa salve salão tamo junto obrigado pela presença salve Gabriel Valadares Rafa Souza Vitinho Ed Lonely BR Bulkaiser o nosso portuga da GOLESTV Alkigor JP Casagrande Baiano 1794 Lucas Marazub Brudinho de Santiago Ei Jim Quando terminar a VOD Quando termina a VOD que o VOD Eita Quando termina a transmissão que a VOD é liberada Exatamente Quando termina a transmissão a VOD é liberada Acompanha ele na íntegra Aí Olha o Hunter Belo posicionamento do Hunter Joel Vai tentar trabalhar ele pela região da banana Será que era o zero seguro guys Olha Hunter Hunter do céu O timing O Bit não viu O Bit viu Toma Que timing Que timing O timing do Hunter também que virou Mas quando virou já era tarde demais viu Beijinho De fato Ali foi no detalhe Agora vem o Bit Vai trabalhando pela região da MF Vai sobrar para a conta do Nick Já deixa a Smoke Uma brecha a Smoke Abertura Nick consegue trazer o JL Wonderful Treino Jogador Aqui Entrada para B Pode até guardar O G2 Pode guardar Então o Hulk deixou ainda o Wonderful com 7 de HP Beijinho Se traz esse abate O G2 poderia até tentar Mas vai guardar esses armamentos Afinal de contas a economia não está aí favorável não está saudável para nenhuma dessas equipes E olha ali foi o timing do timing O Hunter avançando do Bish fazendo a punição O Hunter também virou ali no timing mais tarde demais E aqui o Nico no mesmo posicionamento ali na frente do BTT consegue ser avistado ainda consegue trazer a eliminação antes de cair mais a kill para a Nave avançar para esse bomb site da B 10 a 10 por aqui tudo igual E aí mais um empate na tela tá pegado viu tá pegado quem disse que seria fácil sim e olha eu estou sentindo falta do Nico tá acho que começou ali o TR eu acho que nos oito primeiros rounds ele estava ali 8 barra 4 beijinho agora chegou no momento que ele estava 10 barra 10 barra 12 conseguiu recuperar ali trouxe 4 kills mas deu uma queda aí no desempenho do jogador começou muito bem foi aí vamos ver se ele volta precisa viu tudo isso que ela aguardando pelo rato esperando alguma maior movimentação o G2 sabe que é um round delicadíssimo o Mônus precisa buscar mais jogo a galera perguntando acerca do Gal Gal o Gal foi dormir nas 4 da manhã guys o Dinho até respondeu ali no chat não tá descansando viu o Gal Gal tá descansando que H.E. meu amigo o Joel ali se desviou hein mas é interessante esse posicionamento aqui pra G2 porque o Mônus garante o Joel agora na eliminação abre em vantagem deixa a flashbang o Anderson acaba perdendo o posicionamento o Mônus agora vai ter que recuar não puxa a rotação que é interessante puxa sim ZK Nico foi pra lá e vem a entrada pra lá olha a Hooks de dentro do bombe Hunter tá marcando essa passagem pelo Xuxa abertura Hooks eliminado por aí vamos rolar trade do Hunter por aqui se mantém na abertura anexa tenta garantir não leva o melhor mas Hunter pune na volta 2v1 é clutch do Bicho ele traz o clutch da C4 vem agora tentativa de retake pro parte do Mônus e do Nico Mônus pode procurar o armamento né vou jogar esse 2v1 de AW é Bicho nossa que timing tenta abertura ele pune o Mônus ele contra o Nico na abertura Nico vai tentando garantir sai vivo o Bicho no confronto ele vence o clutch 2v1 ponto da nave por aqui 11x10 e olha beijinho é smoke ali na areia 2 deu a possibilidade né do Bicho conseguir se reposicionar depois do clutch dessa C4 o Nico chegou até só que esperou seu companheiro smoke ele não dava pra furar então jogou fez o o correto ali né a equipe da G2 colocou o Mônus embaixo do braço mas o Bicho buscou o confronto já tirou a cara conseguiu isolar ali contra o Nico também trouxe essa eliminação e aqui o que ficou a mais foi sentir falta do Nexa tá porque o Hunter fez um belíssimo trabalho dentro do Bomb ele consegue três eliminações o Nexa fez a abertura ali pela pela região da areia encontrou dois jogadores de lado e não conseguiu acertar o disparo praticamente ali nenhum beijinho não trouxe ali nenhuma eliminação então senti falta ali do jogador viu a equipe da 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 G2 que tinha ali um setup defensivo legal pra conseguir controlar essa entrada até que controlaram bem ficou só o bit vivo mas mesmo assim dava pra nem o bit ter ficado vivo vamos lá a equipe da Navi vira no placar chama o 11º ponto e deixa a equipe da G2 com economia completamente abalada viu beijinho round econômico no máximo ali algumas meias compras no máximo alguns poucos utilitários agora vem um joel pega aquele pé na banana fica apenas aguardando uma hora vestida estão segurando ali o posicionamento enquanto isso a equipe da nave vai se mantendo bastante tranquila não força nenhuma das pontas sabe que é um round de maior delicadeza portanto não há pressa detalhe tá é mapa da G2 a abertura quebrou vamos sitear na conta do Hunter viu ela vai lutando vem a abertura olha a Hunter olha o que ele pode fazer viu ele só tá aguardando o reload nossa aqui ele traga um jogador é treinado pelo Bisquela nossa acho que ele ainda viu o Bisquela olhou mas não viu ele tinha visto ele tinha visto o Bisquela antes de fazer essa kill da biblioteca só que foi tentar pegar o armamento poderia ter finalizado mesmo com a Fav7 viu mas vamos lá aqui vai ter apenas esse upgrade pra cá vai tentar pegar algumas eliminações de saída eu imagino os jogadores que estão na Eagle vão se posicionando pra encaixar seus outros e por pouco não é abatido valorizando enquanto vamos lá é eco é eco é pistolete beleza vamos lá 1210 aqui é o map point pra nave podendo garantir um empate no MD3 e quem sabe não iremos pra um terceiro e último mapa é isso aí beijinho map point da equipe da nave vai garantir do 12º ponto round até tranquilo ali o Hunter pegou sem muita informação só na audição escutando ali o Bisquela pular o jogador que tinha passado pela biblioteca também deu pra ouvir conseguiu a eliminação foi tentar recuperar ali um AK foi punido e na saída tentaram ali buscar algumas eliminações quem sabe alguns upgrades aí de armamento mas não foi tão efetivo assim né o jogador ali pegou com a granada na mão né não tendo espaço dominado vamos lá 12 a 10 por aqui round do mapa pra equipe da G2 GG ou OT já manda aí você no chat vai mandando aí no chat você o que você imagina que pode acontecer por aqui e olha o Nexa já vai trabalhando pela região do apartamento it vai chegando pra essa abertura querendo maior espaço abrindo cada canto cada pixel o Nexa só no aguardo esperando da G2 se porta bastante recuada moda esse traz o bit que kill que abertura que disparo agora bisquela vai querer desenvolver o round um minuto de trabalho a nave tem por aqui placar idêntico que a gente pôde acompanhar no primeiro mapa só no aguardo meu amigo ele traz o I am hunter pune o próprio companheiro mas traz o inimigo na volta 4v2 o hunter encaixa pro bisquela só tem o wonderful único jogador meus amigos e por aqui 12 e 11 tem jogo mas calma que ainda não é 12 e 11 o wonderful tá falando 12 e 11 pra quem por aqui ele tá fio do 13 e 10 já vai fazer smoke joga na segurança mas na abertura bônus e não deixa passar 12 e 10 é ponto da G2 vamos pro último round do tempo regulamentar desse inferno e que timing viu ali no momento que o nexa puxa a utilitária beijinho tem a passagem dos jogadores na nave ainda consegue pegar a arma se mantém vivo ali pelo tapete pune o segundo jogador e o hunter faz aí essa trade kill importantíssima leva seu companheiro mas leva o adversário também e o monesi que pique pra cima do beat ali pelo tapete tinha um kill difícil tá porque o beat já tava cravado ali na abertura do menino do monesi 12 e 11 por aqui GG ou ok vai mandando aí no chat você meus amigos porque olha a ria aí se encontra mais uma vez na mesma situação lá da anubis chega no momento de fechar o mapa e não garante a maldição do 12 aqui vai sendo presente pra eles será beijinho que teremos mais um OT será que a equipe da G2 vai buscar mais um OT existe o mundo né é verdade né o monesi que saiu da navi ele era da line up de base do academy da navi navi júnior verdade tinha esquecido desse detalhe possível lei do Waze será olha aí vai ser pra B vai ser pra B a questão pra G2 é a seguinte 4 jogadores com kit mas pouquíssimas utilitárias vai ter que ser muito mais mira por aqui 30 segundos a navi já decidiu vai ser pra B olha a Rux no aguardo pra deixar HE tenta a abertura consegue trazer o IM num segundo dispara o Rux pune wonderful bisquela pune nico na volta deixa um 4 de estrela delicada situação delicada Rux avança pune bisquela é treinado pelo beat treinado o Hunter é finalizado vai chegando agora a abertura do Morse na W Morse já tem informação do posicionamento de um jogador ele sabe do beat sabem também do JL sabem que tá pra igreja Nexa vem pra essa abertura um disparo JL Morse não garante cai o beat é clutch do JL finaliza vamos lá meus amigos 0 a 0 na Nanky porque ela começa aqui agora se vamos que bora se bora que vamos e round pistol na tela na tela pra vocês Nexa e Nico já vão se posicionando aqui pela região do metrô beat e Joel trabalham pelo miolo barra troféu né marcando os dois posicionamentos olha o wonderful hum Nico pode pegar hein Nico pode pegar toma 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 o segundo vai pegou pegou se protegeu aqui o bisque ela mas é punido na volta 5V2 V3 perdão passagem para B consolidada para o parque da navi possivelmente garante o ponto de C4 ou não Nexa já está muito bem posicionado olha a IEM está levando que dispara põe o Nexa caiu o Moniz caiu o Nico 1 a 1 só tem Hunter e Hooks C4 plantada Hunter na dual tenta abertura põe a IEM tem informação acerca do posicionamento do JL vai cair do Hooks na beira do jogador mas rola trade 1v1 olha a Hunter é o nome dele 12V1 põe no bolso vai gritando ali o Hooks ponto da G2 1 a 0 e olha mesmo ali com essas duas eliminações do Nico pelo fora a equipe da navi ainda conseguiu encaixar um plano C4 para o bom para o site da B fez a passagem rampa mas o Hunter aqui saiu caçando todo mundo 3 eliminações para ele na dual bereta finalizando o round para a equipe da G2 mas navi teve plante de C4 pode voltar com esse forçado talvez ali algumas acas algumas galhinhos para tentar counterar o próximo round da equipe da G2 alguma coisa de quem sabe um empate logo no início seria bom e é isso mesmo Mac10 Tech9 galhinho nas mãos da equipe da navi o Nico tentando dispara aquela ferramenta amapada 27 de HP Joel trabalha dentro da smoke olha aqui eita eita é que está bem colocado o disparo é punido não está mais bem colocado C4 ao solo tem que ir a G2 Mônese não tem informação o Nico trabalha ainda lá pelo vamos saitear saída o bicicleta está bem marcando ele inclusive eliminado sobra apenas o Rux por aqui o A1 tudo igual e a equipe da navi encaixa e o forçado viu Benjim é muito mérito também dessas Tech9s ali o o o o o o o o nexa o nexa não consegue fazer a finalização do jogador o bisquella ficou lá pela região do fora ainda para trazer a punição da rotação consegue punir o hunter tira muito tempo inclusive do menino Nico ali para a volta dessa rotação e ainda faz a punição do jogador e dentro do bomb ali o Monesi até que pensou em parar o plant só que ele não tinha o cover necessário ali pela região do vidro então poderia acabar sendo eliminado isso chega seu companheiro mas mesmo assim disparos não são conectados e a equipe da navi encaixa o ponto força a equipe da G2 a trazer aí quebrar economicamente resetar precisa trazer os pistoletes só o Nico que sobrou ainda com essa M4 que humor você vai tentando trabalhar pelo fora com a sua scout trazendo pra vocês pessoal um certo parâmetro acerca dessa nuk de ambos os lados tá equipe da navi nos últimos aí vamos botar no último mês apenas né vou pegar nos últimos três porque nos últimos três a gente acaba pegando o parâmetro de CSGO no último mês a navi teve a oportunidade de jogar duas nuks a primeira contra a complexed na blast premier for final perdeu de 13 a 10 a segunda nuk jogada por parte da navi foi contra a Ence inclusive foi ontem que a gente pôde acompanhar aí a Raio trouxemos pra vocês foi 13 a 11 com vitória da nave pra cima da Ence então de dois mapas jogados no último mês venceu um perdeu um já a G2 no último mês teve a oportunidade de jogar três nuks tá e perdeu as três primeira nuk jogada por parte da G2 foi no dia 30 de novembro contra o fluxo nossa Nexa eliminado é só ficou no nosso Nexa foi contra o fluxo e perdeu para o fluxo equipe brasileira por 13 a 10 depois jogou contra a Aurora perdeu de 13 a 2 e depois contra a FaZe ontem perdeu de 13 a 10 portanto a gente está falando de uma equipe que jogou duas vezes venceu uma perdeu uma e outra que jogou três e perdeu as três C4 já sendo defusada por aqui o ponto era a G2 que ponto em G2 2 a 1 você falou ali nossa Nexa e ele que trouxe duas eliminações trouxe ali primeira na M4 recuperou duas kills para a equipe da G2 por mais que tenha sido punido na volta e a C4 não estava aí para o Wander ele consegue trazer uma boa eliminação vai tentar abrir o pixel ali para tentar punir o jogador do C4 mas já tinha o Ruxy esperando por ele e a equipe da G2 devolve o forçado Navi ainda trouxe o plant é divertido mas vamos fechar essa ruína ok é um pouco de divertido vamos lá garoto vem Molotov já na região da rampa Nexia escuta a movimentação a gente vai querendo desenvolver espaço enquanto isso Nexia recua bastante vamos recuando vantagem numérica para o navio é abertura olha a Ruxy já faz a Molotov numa ponta tentando manter a despesa vem a entrada ele é punido pelo beat que pelo fora garante o espaço é verdade pelo cat e aí meus amigos já começa uma movimentação de laicar nessa primeira metade viu famoso troca-troca aí beijinho do apocão vamos lá equipe da navio encaixa o round o IM deu um balaço para cima do Nico isso cedeu espaço para a equipe da navio dominar ali a região da rampa voltaram para o bomb site só que o beat conseguiu espaço ali pelo cat então nessa entrada para o bomb o beat acabou surpreendendo ali no posto na Bento o jogador e trouxe a entrada aí para esse bomb site da A equipe da G2 ainda guarda amamento ali nas mãos do Nexa Hunter da cerimonesia sabe que na volta vai precisar trazer recompra é e equipe da G2 né para não zerar ali completamente guarda esses três armamentos bom tá se guarde aí retornar ele é a carinha do IM viu isso tome pause da G2 viu interessante né afinal de contas nesse troca troca aí de rounds acaba saindo em vantagem a equipe TR né e a G2 no CT não tá afim de deixar essa vantagem wonderful na tela a Emo não perdão foi o Joel perdão vamos lá hein armado pro parceiro da nave tem a casa tem galil tem M4 olha aqui o IEM ele punha o Nico meus amigos o Nico desde a inferno tá sempre sendo o primeiro a ser eliminado da G2 G2 tá tendo que se acostumar a jogar com 4 jogadores apenas logo no início na abertura aqui ele inclusive traz o Mones a Emo do céu que abertura de round 6 de HP apenas e valorizou aqui o Bit já traz o Rux na mira a nave vai garantindo simplesmente na mira e o IEM aí abrindo espaço pros seus companheiros pelo fora né pegou aquela primeira kill dominou a região do secret já chega ali o companheiro Bit fazendo a punição e mais um jogador pelo fora e a equipe da Navi aí com a bela vantagem numérica beijinho Hunter ali conseguiu um abate mesmo assim em desvantagem sim sou eu beijinho junto Vinprolifique eu junto Lucas e SK beijinho na tela pra vocês BitBuninex a cair na conta do Hunter 3v1 ele tá marcando eliminado 3x2 é ponto da nave por aqui e olha ali opa ficou até na dúvida ali né curte da nave tá aí round tranquilo por mais que a equipe da G2 tenha conseguindo ali guardar armamento do round anterior e o beijinho não conseguiu fazer não conseguiu fazer muita coisa o Nico ali eliminado foi tentar recuperar a região do secret eliminado também pelo IM com pouco HP o fora completamente dominado por parte da equipe da Navi e era o round ali de sequenciar de trazer a quebra econômica pra cima da equipe da G2 que volta com o econômico no máximo ali o Hunter puxou é uma do albereta esse aqui pode ser o quarto ponto da equipe da Navi 4 nesse TR tá muito bom viu trabalhando bem né e tá demonstrando um ótimo domínio ali pelo fora inclusive sempre conseguindo garantir boas eliminações bastante espaço olha o Joel vai tentar abertura Hunter sofre a flashbang o jogador se mantém agora quando o alberetas é finalizado pelo Bit cai o Nex na mira do jogador inclusive vem o Wonderfall pra trade eliminando o Rux sobra apenas o Nico único jogador por aqui posicionado por aqui o ponto é da Navi eita Bit 4x2 é obrigatoriedade né protocolos sendo confirmados por aqui tomar um ponto como esse seria duríssimo com toda certeza Beijinho round tranquilo pra equipe da Navi devido muito ao armamento que não tinha equipe da G2 quase um eco total vamos lá agora vem completamente armada equipe da G2 inclusive menino monesia com a WP em mãos ver se consegue trabalhar melhor o round de equipe da G2 ou então pode ser um quinto ponto da Navi que chame que chame o sexto Tovemham preacher rolando aqui no chat da Gola de TV tamo junto olha o Nico já eliminado pelo YM mais uma vez o Nico sendo o primeiro a ser eliminado os first kills da nave estão sempre ele sendo em cima do Nico e sempre solo por esse fora viu beijinho ele morreu todos os rounds até agora esse é o sétimo round ele tem sete eliminações sete quedas e o Monese não matou ninguém em todos os rounds tá na W só no aguardo mata alguém agora Monese chama eita zica como vem aí complica como é que faz numa situação dessa viu aí não faz viu beijinho aí não faz nossa que isso a bala não tá encaixando de forma nenhuma nossa bom aqui tá numa tá 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 numa situação tá na roda guys roda aqui simplesmente counter strike na tela pra vocês bala pra todo lado Tiloski perguntou who win é bora bota o inglês pra jogo the team who win here will win the game we are together my brother we are together nossa qual o sinônimo de win em inglês nossa ganha ah inglês ah tá não não tradução relax oh viajei o a team que win here will win the game we are together a lote é amigo inglês inglês das streets aí vamos lá aqui equipe da navi beijinho cravo quinto ponto consegue ali tirar os armamentos com exceção do nexa então a equipe da g2 vai voltar no máximo aí com alguns pistoletes pra acompanhar o menino nexa e não tá encaixando sempre o nico sendo eliminado pra esse fora bala não tá encaixando você viu que o manese cravado ali foi completamente rasgado pelo wonderful então tá faltando bala aí também da equipe da g2 tá e sinto que desde o mapa anterior desde o mapa da inferno o nico não tem não voltou pro jogo beijinho depois daquelas é de investir muito pelo corredor da banana perder muitos rounds a equipe da g2 muitas vezes investindo no que tá dando certo nessa nuca e não tá sendo diferente agora vem a abertura já pro secret tá precisando demais mas chegando agora pro secret tem a abertura ali o hook apenas no aguardo né o disparo não conectou é em inglês dos becos né das calçadas olha aí tenta a abertura nexa olha o nexa olha o nexa olha o nexa chama nexa eliminar eita traz somente um abate é treinado pelo wonderful cai o beat nas mãos do mônese hunter tá 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 elimina o hunter sobra apenas o AMJL os únicos jogadores por aqui sobra aqui o Joel pra tentar garantir alguma coisa junto com o AM ele vem chegando já pelo metrô já tem transformação do mônese mas o mônese tá valorizando cai o AM na mira do Hunter só tem Joel V4 só tem o Joel é o V4 meus amigos alguém mandou aí eu vou puxar no chat calma aí fala alguém colocou tomar 6 a 2 aqui ó tomando 6 a 2 de CT é vergonha demais Dom Artis WR você zicou viu não tem 6 a 2 por aqui é o 5 a 3 a G2.1 um round igual viu pois é beijinho olha o Nexa conseguiu surpreender pegou a eliminação o wonderful conseguiu trazer uma trade muito rápida virou trouxe a eliminação mas tomou um HS antes ficou ele com 14 HP e o Hunter chegou fez a finalização levou o jogador que tava com a C4 também e a equipe da G2 traz um round improvável por aqui uma jogada de pistolas agora vamos ver vamos ver se consegue sequenciar necessário viu beijinho 5 a 3 tá bom o game pra equipe da navi 11 a 11 faça um pedido ah meus amigos 11 a 11 não 11 e 11 é o horário 6 e 11 memória para que ele guarda AWP consegue trazer o AM deixa a game pra cima do beat começa um domínio mais forte do fora pro parceria da G2 e aí já vão já vão fazendo os pedidos ali hashtag volta G2 olha aí 11 e 12 já é agora quem fez fez viu quem fez o pedido fez fez e ônibus é meus amigos tá aí vem aqui moros e já tá no outro posicionamento marcando com a AWP vai sempre rotacionando mudando seus posicionamentos sendo jogando de uma maneira imprevisível o AWP sendo imprevisível dentro da Nank é chatíssimo de se jogar contra Hunter já deixa ali renova a smoke olha a Mona e junto com Hunter vai avançando viu o pezinho acho que viu hein ah ele tá cravado junto com o Nico perdão o Nico olha o lado dele opa tá marcando não aguardo toma esse espeto meu amigo traz um terceiro abate Mônese o nome dele quatro eliminações chamou esse Mônese chamou esse pega o Joel vá pode caçar se cair não tem problema já eliminou quatro ele tá vindo pro Cat hein ah o Mônese pode garantir mas aí o Joel já garante espaço lá pelo Secret vai indo embora por aqui meus amigos o Mônese ele serve disparos de AWP serve disparos serve espeto olha Hunter vai pegar três dois um eliminado cinco a quatro é ponto da G2 Mônese ensina a jogar de AWP e olha beijinho é lá no mapa da Anubis a equipe da G2 voltou com o enciclantizado do menino Mônese e que jogada de AW aqui faz o espeto busca o terceiro quarto jogador ainda tinha o Nico ali pra dar esse auxílio caso precisasse mas nem precisou o Mônese deu conta mesmo de será que a equipe da G2 vai voltar aí depois desse round vamos ver conseguir sequenciar a equipe da Anubis já pede um pause tático nessa volta importante é o Mônese é o Mônese é ele Black Rap quem está narrando pra você sou eu beijinho e nos comentários a raiva viu tamo junto Ian Savioli acabou não curtindo muito a narração mas tamo junto um salve pra você tem gente que curte tem gente que não curte acontece é questão de gosto mas obrigado por estar acompanhando viu tamo junto de toda forma tá ajudando aí a tribo bem-vindo do mesmo jeito bom armado de ambos os lados aqui vem o Wanderful apenas na Eagle viu o Wanderful vai se mantendo na marcação esperando alguma abertura tá esperando vem plant de C4 ação aqui meio chata vai passando na G2 Wanderful traz o Wanderful é 1v1 dá-lhe Nexa contra o IEM a IEM não tem informação no posicionamento do Nex ele viu ele viu e elimina 6x4 é ponto da nave e é isso beijinho o IEM viu o pezinho ali do jogador volta e conecta os disparos pela região do default entre os pilares que é isso o menino o Monezy tentou viu mas a trade foi rápida a equipe volta a pontuar nessa investida pro Bombe Site traz aqui o seu 6.6x4 vamos lá tamo junto tamo junto brunão é nois de FGG eu não salvo tamo junto meu querido obrigada a galera que tá curtindo viu a galera que tá curtindo com os comentários tamo junto mas é padrão viu guys tem gente que curte gente que não curte é questão de gosto mesmo às vezes acontece a gente entende nós não deixamos aqui de dar todo o nosso carinho e atenção a esse chat que sempre nos acompanha tanto no Gal como na Gaules TV principalmente afinal de contas vocês aqui do Gal estão recebendo uma retransmissão da Gaules TV portanto segue a Gaules TV twitch.tv é rapidinho custa nada tenho certeza que antes do round ser finalizado vocês garantem mas calma que o Mondezy na W traz o JL garante o 5v4 vantagem pra G2 Mondezy começou a garantir mais grande eliminação aqui de abertura viu tamo junto Felipe Thor bom treino pra você viu bom treino isso aí é um deleta aqui o Mondezy mas é treinado pelo Nexa só que Bisquela mantém a igualdade trazendo o Felipe 3 Nico lá por cima traz o BTC 4 plantada 3v1 olha o Wonderful abriu eliminou traz o Hunter 2v2 bela bate importantíssimo pro desenvolvimento desse after plant e agora complica tá porque apesar do Ruxy per kit ele tá bem separado do Nico tira o Bisquela de posicionamento ele precisa do auxílio do Nico pra jogar se não ele resolve ele resolve meu amigo ele resolve agora pode chegar pro defuso o menino Ruxy o ponto é da G2 6x5 que isso é beijinho é beijinho bota na conta dele que ele resolve o Ruxy aqui que tem performado bem sim ele que fez um ótimo mapa da inferna foi o que conseguiu segurar mais por parte da equipe da G2 e agora consegue aqui o importante do Wonderful no mesmo time que o Alexib vai trocar ali disparos com o Ruxy chega o Nico pra trazer essa eliminação e a G2 traz o ponto novamente 6x5 por aqui vamos lá vamos embora pro último round dessa primeira metade o que salvou mais equipe na V nesse último round o AM ainda conseguiu trazer ali um AK alguns utilitários foi esse plant aí de Z4 viu beijinho mas aqui a vantagem bélica da equipe da G2 agora mano você vai se repolicionando um salve especial aí pra Senhora Smith tamo junto viu tamo junto a gente que já jogou junto algumas vezes aí realmente e voltaram a jogar olha a Nexa traz o Wonderful pule de aero Alexib 3 do jogador 3x3 bisque ela leva boa consegue fazer no upgrade mas olha aqui o Ruxy não tá a fim de deixar ela passar a IEM surpreende demais corta toda a rotação chegando ali pela região do fora por aqui vai tomando o round equipe na G2 Hunter não tem o que você fazer meu querido é o último round dessa primeira metade você tem que jogar vem a abertura opa opa o timing pode favorecê-lo ele dentro dispara um bit e tem informação agora é jogar em cima dela Hunter agora vai ter que trabalhar com muito cuidado já faz a flashbang sofre uma smoke smoke muito bem colocada pelo beat é meus amigos tomaram um eco toma 6x6 tudo igual acaba a primeira metade round pistola na tela pra vocês entrada pra dentro vamos saquear o IEM consegue eliminar o primeiro jogador traz o abate percebido o Hulk se vem entrada pela casinha sendo executada o IEM trava completamente essa investida bisquela na USP chama no tapa chama no tapa vem pra cima dentro de história mas é o IEM quem finaliza 3 abates pra conta dele em busca do Waste no round pistol quem sabe caixa inclusive ali pro Dudo bisquela pra evitar uma passagem monas de trabalho inclusive lá pelo miolo ao lado do Nico Nico que possui 3 de HP apenas coitado e uma Molotov né 3 de HP é uma Molotov a Molotov tenta compensar alguma coisa tem que fazer um bom uso enquanto isso eles se separam hein o Nico completamente separado do Monas o round pistol começou pegando fogo e acelerado por aqui e agora deu aquela acalmada por aqui o IEM acaba queimando bastante tenta garantir um abate Joel elimina a Monas e só tem o Nico opa Nico respira fundo dá risada essa é a risada de quem está com o puro suco da raiva no coração né é aquela risada da tiltada é ela mesmo que você fica não é possível é a famosa coringada né olha aí o Nico está 3 de HP se não apareceu na mira de ninguém está com 3 de HP como é que pode acontece por aqui portanto 8 a 5 é ponto da neve o Nico aqui ele até pode garantir uma finalização até duas seria legal um plant de C4 mas é muito difícil acho que nem eliminação ah Nico nem precisa jogar vai eu passo esse pano se você quiser ficar parado aí no miolo tá bom tá lá 8 a 5 é ponto da navi que roundaço do IEM 4 eliminações pra conta dele de do alberetas é beijinho ele que parou ali o avanço no primeiro time da equipe da G2 pela região da casinha né conseguiu duas boas eliminações a Molotov ataque foi bem aplicada ali pelo menino Nico conseguiu reposicionar ali o IEM mas não teve eliminação do jogador depois da Molotov né a Molotov não conseguiu conectar ali os disparos e aqui a equipe da navi garante o oitavo ponto não deixa a G2 plantar essa C4 vamos ver se eles vão forçar assim como eles forçaram lá na na inferno mas não vem de econômico mesmo nesse TR agora a abertura rápida pelo fora daquele jogador jogando que consegue trazer o Hulk sub esquela 3 eliminações e chama na quarta ele tenta o Nex é que finaliza mas o Joel abate o jogador o 9x5 portanto é ponto da equipe da nave por aqui meus amigos e olha é Nico tá triste viu o Nico olha a mente do palhaço o Nico tá o Nico tá mais triste que 3 tigres tristes meus amigos é uma maravilha é agarro é beijinho o jogador não tá feliz não vamos lá na volta G2 volta de armado vamos ver se consegue encaixar aí um roundzinho importante né conseguir sequenciar dois consegue quebrar e a equipe da Navi nesse CT a galera já te perguntando onde é que tá o Simpon e tem gente respondendo realmente que ele tá na seleção do BT a galera tá pegando essa ideia gente a brincadeira ele não tá na seleção do BT é puro meme a galera vai espalhando a palavra né olha aí para fins de investigação declara que não tem envolvimento no caso olha Nico traz o Wonderful round bom aqui a G2 vem garantindo já tira três armamentos sobra apenas o IM Joel o Nico vai ganhando tempo né que isso só um tapa pro IM alô Joel só tem você meu amigo pega o Nico pega o Nico pegou mas só o Nico também vai sair com a K mas o ponto cai pra G2 ele já tem a informação do posicionamento do jogador adversário apenas pontar a C4 e garantir o ponto portanto 9 a 6 armado contra armado a G2 responde viu eita o BT não aceitou o Simple eita é então tá aí ó o Simple não tá mais na celesta do BT cancela beijinho cancela cancelou ali viu cancelou é mas aí o Simple ainda tem vaga pra G3X né é mas mas é o seguinte tá o Simple ele deu uma pausa na carreira dele ele não está jogando por nenhuma equipe ele está ele é da Navi ainda ele não saiu da Navi mas ele só não está jogando acontece que pra ele jogar pela Navi acho que apenas em casos de substituição né se cair ali um jogador né ou se o jogador ficar indisponível ou as vezes não conseguir pra determinado país por conta de visto acho que apenas nesses casos o Simple pode vir a jogar isso é se o o coach né da Navi não jogar né o Blade eu acho que na lista talvez o Blade seja a prioridade e caso o Blade não consiga substituir o Simple vem é Simple deu uma pausa mas já já volta já já volta certeza o que vem aí já está de volta ele parou agorinha né aí foi em agosto se eu não me engano agosto e setembro ou a vinda do CS2 é ele está se preparando aí pra 2024 o Bich aqui põe o Nico mais uma vez ele sendo a first kill pra nave ele já faz a flashbang domina agora a região da rampa o Ombrofo está trabalhando na Eagle aguardando maiores aberturas olha o Bich o Nico condicionado acaba sendo punido pro Nexa não rola trade Nexa muito ralfado um round que é bem jogável pra nave tá o Nexa estando ralfado e ela marcando ali pelo miolo o que se tenta alguns disparos ali vem a rotação vai ser pra A vai ser pra A cai o IAM olha o Joel faz a abertura pro Nimunes e tenta segura o disparo traz o Nexa 3v2 só tem Hunter e Rux 30 segundos de trabalho vem o fake click agora de fato vem o click da C4 ela vem pro solo vem na abertura Hunter foi o Wander foi o treinados por aqui o ponto é da Navi nem plant teve Rai 10x6 tava mutada 10x6 por aqui não teve plant de C4 a equipe da G2 trouxe o round passado com um belíssimo controle do fora que o Nico fez dessa vez não foi efetivo e a equipe da Navi forçou essa região do miolo conseguiu counterar ali a jogada que vinha pelo metal e garante o ponto não deixa a equipe da G2 sequenciar e era um round importantíssimo porque era round de quebra econômica pra cima da equipe da Navi eles forçaram tudo tinha algumas MP9 M4 pistolas também e conseguiram aí garantir esse round importantíssimo inclusive pedem aí um pause tático viu beijinho salve Bião um cheiro pra você minha querida ô Bião Garcia aí colando no chat da Galete TV nossa manita tamo junto viu e olha beijinho a equipe da G2 aí que economia que foi pra roda viu forçam tudo reset aí nesse TR tem pistolete só o Hunter que tem um HL então aqui se perder esse round é G2 é o 11º ponto lá na Vi que chama o 12º chama aí esse match point então é o 11 pelo 12 12 é match point é na roda aí a G2 viu na roda é só a Navi não afobar beijinho é a Navi eu vou ser bem sincero tá aqui é a Navi se esforçar pra entregar eita o que você já traz o bit meu aí vai tentar segurar esse mistério dos jogadores bisquela faz a abertura na porta acabando garantir o nenhum disparo pega apenas informação tenta uma segura tentativa o Nexa eita JL só pulou pra morrer a Emma aqui traz o Mones é drama e Nico vai marcando esperando a entrada vem grande com aglantações bisquela traz dois abates só tem o Nico é Nico quando você quiser no seu tempo eita 11 a 6 aqui complica Cassiano Bandeira 65 quem está narrando pra você sou eu beijinho nos comentários raiz xc84 complicada a situação para G2 tem soquinho soquinho pra lá soquinho pra cá mas meus amigos é beijinho complicado e vamos lá aqui o o bit querendo ou não deu uma afobada ele tinha condições ali de voltar trabalhar junto com seus companheiros viu um jogador passando pela rampa escutou mais players foi tentar a trocação foi eliminado cedeu um armamento pra equipe da G2 mas na volta pode colocar nas mãos ali do bisquela ele trouxe duas duas punições importantíssimas uma delas era ali o C4 depois mais um abate e o Nico trabalhando pelas costas vinha no shift pra não fazer barulho mas acabou perdendo o timing de chegar de tentar fazer surpreender alguma coisa no round 11 a 6 por aqui econômico da G2 e chamo o 12º ponto chamo o matchpoint pra navio e dali a abertura bisquela japone nexia caiu anteriormente ali o Hulk só tem Hunter Morris e Nico e aí meus amigos é entra pra perfeição Wonderful traz a polícia pra tudo do Morris e sobra apenas Hunter e Nico obrigatoriedade ponto se torna opa Hunter traz um JL por aqui 12 a 2 mas aí querido Beat já faz a boa e lá na volta que é outra bisquela e aqui é Nick Beat hein toma 12 a 6 é matchpoint da nave por aqui meus amigos de virada na MD3 viu NT beijinho essas pistolas ali o Nick e o Hunter né com a AWP AWP de bolsa né os Eagles conseguem ainda tirar 4 armamentos mas o ponto não veio chega pra equipe do navio o Beat faz essa finalização mais um clutch importante aí na conta dele 12 a 6 por aqui o dobro de pontos a equipe do navio tem da equipe da G2 agora é hora hein the time is now my brothers we are here together in the nook map with G2 and the navi Wonderful gets the kill não calma aí vamos lá vamos lá o Wonderful pegou a eliminação pra cima do Nico mas aqui acabou ah já ganhou tan 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 já ganhou tan 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 não aqui acabou você aí no inglês né mas vou rolar segue daí Nico mais uma vez sendo a primeira eliminação pro parte do navio é uma maravilha viu aqui o Wonderful traz o Moana se tenta um terceiro ele carante o disparo o Beat por Inexa alohunter clutch da sobrevivência ele elimina o Bisquela tem que trazer mais quatro eliminações aqui o jogador se não complica complicar demais a situação pra eles agora porque meus amigos perdeu aqui acabou não tem mais o que fazer vai na tranquilidade mas aí tem 30 segundos Hunter valoriza o KD né é pra terminar com rating bom o Beat marca pela casinha vem na abertura ele é finalizado 13x6 e a vitória da nave por aqui 2x1 do MD3 de virada Rai Música vai na abertura